Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso primeiro dia de workshop 3 passos para criar o Jardim dos Sonhos, uma iniciativa da EBAC. Tudo bem com vocês? Gente, a gente teve um pequeno ajuste técnico aqui, mas deu tudo certo, desculpa o atraso. Eu quero que vocês só me deem uma confirmação aqui no chat, por favor, se estão me vendo e me ouvindo bem, tá certo? Lembrando aqui que você que não está me vendo, que chat é esse que eu estou falando, é o chat aqui do site da EBAC, fica só disponível para quem está no site da EBAC, se você está no YouTube, pode dar uma acessada aí, acessa já o www.ebaconline.com.br barra webinars e aí você vem para cá para poder acompanhar junto com todo mundo aqui comigo, ter acesso aí aos nossos benefícios, né? Eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, para quem está aqui ao vivo com a gente e fica sabendo de todas as informações aqui, consegue participar, enviar as perguntas também e a conversa da galera que rola sempre, o pessoal já está em contato aqui, todo mundo conversando. Quero saber de onde são vocês, gente? Contem para mim, tudo certo. A Bruna mandou áudio e vídeo, ok. Graças a Deus, tudo certo então, pessoal. É isso, vou dar boa noite então novamente para quem chegou agora. Hoje, novamente aqui falando, é o nosso primeiro dia de workshop, três passos para criar o Jardim dos Sonhos em paisagismo aí, maravilha, uma iniciativa da EBAC. E é isso, gente, vamos dar sequência para a gente aproveitar o tempo para esse aulão. Eu sou a Carol Migóia, vou estar acompanhando vocês ao longo de todo o evento, tá? A gente fica conectado então aqui pelo chat, como eu falei, no site da EBAC, tá bom, gente? Falar um pouquinho aqui da EBAC, né? Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A gente oferece cursos de iniciação e especialização, tá? No modelo presencial, online e também híbrido, para você escolher qual se adapta melhor aí à sua realidade, tá, gente? O grande diferencial da EBAC, eu diria que é que a gente não vende só cursos, tá? Nós acompanhamos vocês aí na busca pelos sonhos, principalmente profissionais, e com um time de professores de altíssima qualidade, tá, gente? Que desenvolvem aí cursos excelentes, com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática, é importante falar isso. A cada módulo vocês têm um acompanhamento aí individualizado também dos nossos tutores, para que eles te ajudem a melhorar a cada exercício. Perfeito? Temos também, gente, mais de 40 empresas parceiras, tá, que são aquelas empresas que nos ajudam aí, oferecem cases reais nos exercícios finais dos cursos, e também apresentei os nossos alunos com licenças de uso de softwares, para ajudar no desenvolvimento também aí das aulas, né, gente? Que é super válido. Falando em aula, o nosso evento de hoje, o evento que você vai assistir hoje, está relacionado ao nosso curso de paisagismo, né? Que é pensado para você, que quer colocar em prática a sua paixão pela natureza, obviamente, criando o Jardim dos Sonhos aí, seja na sua casa ou em projetos de interiores e exteriores, para você encher os olhos aí com muito verde, além, é claro, de desenvolver também o seu portfólio durante o curso aqui, e assim começar uma carreira de sucesso na área de paisagismo. Show, né? Bom, se você está aqui hoje, eu imagino que você tem interesse em tudo isso, né? Então, deixa eu te contar quais são as habilidades essenciais para você se tornar um paisagista completo. Precisa de um pouquinho de conhecimento teórico e técnico, né? É bem importante conhecer também as zonas climáticas e as suas especificidades, os estilos de jardim e espécies de plantas, também fazer uma análise e planejamento, né, do projeto, preparação de plantas e solos, execução e manutenção de jardins, uso de softwares práticos, e a harmonização entre plantas e ambientes. E aí, gente, você se identificou com essas habilidades? Então, presta atenção, porque no evento de hoje eu vou te contar como é que a EBAC vai te ajudar a conquistar e desenvolver todas elas, tá? Mas antes de chamar a nossa convidada aqui, eu quero saber um pouquinho sobre você. Então, me conta aqui no chat, coloca o número no nosso chat aqui da EBAC, número 1, se você já trabalha com paisagismo, ou número 2, é alguém que está estudando, mas ainda não trabalha na área, número 3, está conhecendo o tema antes de decidir por essa nova carreira. Falem para mim aqui no chat, assim eu vou saber um pouquinho sobre vocês. Inclusive, se nenhuma dessas opções é a sua, conta para mim no chat para eu conhecer um pouquinho a tua história. Estou vendo gente de Carmo, Sandro de Carmo, Flaviana de Três Lagoas, Cristiano. Boa noite, Liliane de João Pessoa, Nair Lúcia, olha, tem mais gente de João Pessoa, o Robson, a Nair Lúcia de Caruaru, no Pernambuco, que legal. E o Gabriel é alguém que está conhecendo o tema, a Olivia, a Lara e a Bruna, que estão estudando, mas ainda não trabalham na área, assim como a Estéria, a Carla e a Rafaela. Já a Yara, o Gabriel, o Robson e a Alessandra estão conhecendo o tema para decidir uma nova carreira. Legal, gente, eu gosto que o nosso público aqui é bem variado. Então, é muito legal conhecer vocês. Lembrando que para você que está aqui hoje com a gente, acompanhando esse evento, a gente oferece uma série de vantagens, tá? Quais seriam essas vantagens? Primeiro, um desconto especial no nosso curso aí relacionado de hoje, que é o de paisagismo. Tem também dois brindes para turbinar a carreira, uma licença gratuita, além, é claro, do certificado de participação, tá? No workshop você tem o certificado de participação e concorre a uma bolsa integral para estudar na IBAC. Olha que delícia. Além de um presente especial, mas esse é só o final do evento, tá? Apenas para quem ficar com a gente até o final do evento, pessoal. Então, essa é aquela hora que, se você tem interesse nesse desconto exclusivo, aproveita e já clica no botão que aparece aí embaixo do nosso player, tá? No nosso site aí, como você está assistindo. Ou no YouTube também, embaixo da descrição, você vai ver um link para vir para cá, para você já fazer um clique nesse botão. Assim, você confere o valor promocional, sobretudo se você não consegue ficar até o final do evento, tá? Já vê o valor promocional e se informa mais sobre o curso, tá? Garantindo aí esse benefício exclusivo. Eu vou falar mais sobre o curso ao longo desse evento, tá? Mas se você já quiser ganhar tempo e garantir esse desconto, que é exclusivo, tá? E por tempo limitado, clica no botão e aproveita, gente. Inclusive, ainda falando sobre os benefícios, quem está assistindo aqui o evento ao vivo, tem também direito a um certificado de participação, tá? Como eu falei. E aí, como é que faz para conseguir esse certificado, né, gente? Basicamente, precisa participar aqui desse workshop, tá? Então, dá uma interagida aqui no chat, conversa com a gente, manda suas perguntas. Também precisa responder ao formulário que eu vou disponibilizar hoje ao final do evento, tá? No final da aula, então, eu vou disponibilizar esse formulário aqui no chat da EBAC. E aí, você vai lá, clica, preenche com seus dados. Muito importante colocar o seu e-mail certinho, nome, para a gente poder te identificar, tá? E aí, você coloca toda a informação para que a gente possa mandar esse certificado para vocês em até 10 dias após o final do evento. Tá, gente? Você também pode concorrer a uma bolsa de estudos no curso AutoCAD do Zero ao Pro, aqui na EBAC. Como é que faz para ganhar essa bolsa? Vou explicar também rapidinho. Além da participação, ou seja, no mesmo formulário que eu vou colocar no chat, você precisa assinalar que tem interesse, tá? A bolsa e mandar o seu exercício desafio que a nossa convidada vai passar durante a aula dela. Também precisa escrever o motivo pelo qual você merece ganhar essa bolsa, tá? Então, dá uma dedicada ali. Lembra de quando eu colocar o formulário, perdão, você abre, preenche. Não é só para quem quer apenas o certificado de participação. Serve também para você que quer a bolsa, concorrer à bolsa, tá bom? Então, é o mesmo formulário, você vai lá, abre e coloca teus dados, assinala que tem interesse na bolsa, o motivo pelo qual deve ganhar e o seu exercício desafio, tá bem? Eu vou falar, então, sobre a nossa convidada de hoje, gente. A gente está recebendo, então, aqui hoje a Daiane Pires, que é paisagista há quase 12 anos, tá, gente? A gente tem muita experiência em trabalhar com paisagens naturais de alto padrão para maior qualidade de vida. Criou áreas verdes aí, personalizadas para o lar, o trabalho de centenas de clientes. E, além de projetos, oferece consultoria e equipe especializada, tá? Já fez trabalhos aí para inúmeros condomínios, grandes empresas, algumas estão aí destacadas, como vocês podem ver. E hoje ela vai falar, pessoal, no nosso primeiro dia de workshop, sobre as etapas, tendências e os benefícios do paisagismo, né? Então, as etapas aí de criação de um projeto paisagístico e os tipos de serviços disponíveis, também o porquê contratar um profissional da área, as tendências dos setores, benefícios para os clientes. E, no final, vocês vão ver o desafio que ela vai soltar para vocês testarem os conhecimentos e concorrerem à bolsa, né, gente? Então, é isso. Seja bem-vindo. Eu queria que vocês só me avisassem, por favor, no chat, se estão vendo e ouvindo bem a Daiane. Daiane, tudo bem? Tá por aí? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Opa, deixa eu já dar um confere aqui com o pessoal do chat, que eles sempre ajudam. Galera, se alguém conseguir só me confirmar rapidinho se está vendo e ouvindo bem, a Daiane já deixou vocês com esse primeiro aulão para a gente não perder tempo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se alguém... Tudo certo. Então, é isso, gente. Pessoal, eu vou só lembrar vocês que eu vou estar acompanhando o tempo todo, tá? Vou ficar off aqui, quietinha, mas eu vou acompanhar vocês. E, se vocês tiverem perguntas, já joguem no chat, porque eu guardo para o momento das dúvidas finais. Tá certo? Boa aula para vocês. Fiquem atentos e logo a gente se vê. Obrigada. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vou carregar aqui para vocês a apresentação dessa aula de hoje. É só um minutinho e já vou fazer minha apresentação. Prontinho. Está todo mundo vendo. Será, Carolina, pode confirmar para mim? Bom, vamos lá. Estou vendo sim. Estou vendo sim, Daiane. Está tudo certo. Está ótimo. Então, vamos lá. Como a Carolina já fez uma breve apresentação, eu vou complementar aqui. Sou Daiane Pires, 32 anos. Como mencionado, já há quase 12 anos de jornada no paisagismo. Meu trabalho foi visto em alguns locais que vocês podem ver aí na revista Metrópole, Jardins, Construir Merto por Menos, Baronesa, Correio Popular, G1, né? Alguns trabalhos no condomínio Vila Real Itu, Alfa Vila e Campinas, Suiz Parque, Aras Larissa, Quinta da Baronesa, entre outros. E aqui é uma breve carta de clientes, só para vocês entenderem um pouco o meu perfil. A Vetnil, a Rede Espeto Carioca, São Paulo e Campinas, Jundiaí, a Bentler, Espaço Barão Events, Espaço Guanabara, Casa Publicadora Brasileira. E já tive participações na Expo Dom Pedro, Expo Flora e no Portal do Verde. Então, essa é uma breve apresentação da minha jornada, que construiu aí meu caminho até aqui. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa jornada com vocês, que é o Três Passos para o Jardim dos Sonhos, esse, inclusive, é o nome do meu e-book, mas é um e-book mais voltado para o cliente, mas eu quis trazer o mesmo tema, agora voltado para o aluno, para o profissional, né? O olhar do profissional para ele se formar e trazer esse Jardim dos Sonhos para o cliente, tá? Então, a gente vai começar aqui com o primeiro passo para a gente começar a idealizar esse sonho e a partir para essa realização, tá? E o primeiro passo, partindo do ponto que você já tenha um cliente, é entendê-lo, né? Entender o cliente, é o primeiro passo, né? E como que você faz isso? Claro que algumas coisas podem parecer óbvias, mas para quem está iniciando, faz toda a diferença entender esse passo a passo. Eu falo por mim, se há 10 anos atrás eu tivesse essa orientação, nossa, acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo, então eu gostaria muito de compartilhar com vocês na prática o que fez a diferença para mim para hoje me tornar uma profissional de sucesso, tá? Então, o primeiro passo é você fazer uma entrevista com o seu cliente, pode ser por telefone, presencial, você vai sentir o que é melhor para o cliente naquele momento da entrevista, né? Com a pandemia, a gente acaba muitas vezes fazendo chats online também, vídeo, aí você vai entender qual é a melhor forma de atender, né? Então, essa entrevista pode ser ou presencial, ou por telefone, telefone. Eu aqui na prática, inicialmente, o primeiro contato acaba sendo por ligação, depois a gente às vezes acaba evoluindo para uma videochamada, e depois a visita no local, tá? E eu vou explicar por quê. É importante nessa entrevista você entender qual cidade o seu cliente se encontra, tá? Para você entender a questão da logística, se você precisar se deslocar até o local e entender essa distância, é importante saber a cidade, né? O que ele está precisando, você pode fazer uma pergunta para ele. É uma reforma ou já existe um jardim, né? Existe ali um jardim que ele quer repaginar, é uma obra do zero, ele está terminando uma construção e gostaria ali de um jardim para a nova casa. Então, é importante entender se você vai reformar para reutilizar plantas existentes no local ou se você vai criar uma página em branco do zero, tá bom? Então, esse é o primeiro passo na entrevista com o cliente, né? Entendendo todos esses pontos, eu junto essas informações e crio uma proposta de projeto. Por quê de projeto? O projeto, ele é o primeiro passo, né? Não tem como a gente pular essa etapa. Oi, Daiane, tudo bem? Isso não pode atrapalhar. Tem algumas pessoas falando que está picotando áudio e agora eu realmente consegui perceber isso. Você está com algum... Não, eu não estou com o ar-condicionado ligado, não sei se isso pode interferir, mas a internet está ok. Está picotando um pouquinho, vamos ver se dá uma melhorada aqui. Desculpa te atrapalhar, vamos ver se dá uma melhorada aqui. Eu vou desligar o ar, porque eu não sei se pode estar interferindo, eu não sei. Não sei se seria isso, mas a gente dá uma checada para ver se melhora agora. Porque a internet eu testei, está ok. E o... Tudo ok. Vamos ver então, mas desculpa te atrapalhar, vamos tentar dar sequência, qualquer coisa eu te aviso. Tá bom. É já. É. Bom, pessoal, espero que vocês estejam ouvindo para poder entender aí todos os passos, né? Mas continuando, a partir desse momento que você faz essa entrevista com o cliente, o primeiro passo é você mandar, o segundo passo, digamos assim, dentro desse primeiro passo, é você mandar uma proposta de projeto, né? Porque o projeto, ele é o primeiro passo, não tem como a gente pular essa etapa, tá? Então, você vai ali fazer uma proposta com valor, já de quanto custaria esse projeto, tá? E como você cobraria esse projeto, né? Você vai pedir para o seu cliente fotos do local para entender um pouquinho a dimensão, a dificuldade, um videozinho talvez seria interessante, porque daí você consegue ter um pouco mais de visão, né? Eu sempre pergunto, você consegue mandar um vídeo, fotos do local para eu fazer uma pré-análise antes de uma visita? Aí ele me manda essas imagens, essa foto, muitas vezes eu pergunto se ele tem o projeto arquitetônico que o arquiteto ou engenheiro tenha feito da casa, porque ali tem as medidas, aí você entende o tamanho do terreno, você começa a entender a metragem quadrada para poder colocar valores na sua proposta, tá? Então, o que você precisa levar em consideração para cobrar? Você mesmo faz os projetos ou você precisa terceirizar para um projetista? Então, se você terceiriza, você precisa considerar o custo desse projetista para fazer o seu cálculo, né? Você precisa sempre considerar visitas técnicas ao local, então, por isso que é importante entender a cidade e o deslocamento, aí você considera isso na sua proposta de projeto, né? O deslocamento. E aí você entende ali, olha, um projeto desse tamanho, eu vou levar em média uma semana, então é um pouco trabalhoso, então você calcula ali um valor que você nesse livre mercado gostaria de ganhar. Eu não costumo, claro, eu oriento a fazer uma pesquisa de mercado para que você esteja dentro ali da concorrência, mas eu não trabalho por metragem quadrada, né? Tem muitas pessoas que calculam o projeto por metro quadrado, eu não faço assim por quê? Porque o mesmo projeto de, vamos dizer, mil metros quadrados, dois terrenos de mil metros quadrados, um cliente vai querer uma coisa, o outro, outra. Então, às vezes, aqui vai ser um projeto mais clean e aqui um projeto mais complexo que vai demandar mais tempo, né? E cada terreno tem suas particularidades. Aqui, às vezes, você vai trabalhar um terreno mais com taludes, desníveis, vai dar um pouco mais de trabalho para modelar do que um terreno plano, né? Então, eu não gosto de trabalhar por metragem quadrada por conta dessas dificuldades. Então, é um toque, uma orientação que eu dou de você analisar o todo para formar o seu valor, tá? Aprovada essa proposta, né? Entender a expectativa do cliente. Fazer ali uma entrevista mais profunda. Por exemplo, ele viu os valores, ele entendeu o que está incluso no seu pacote de projeto, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente dessa aula. E aí, você fazer uma entrevista perguntando o seguinte, você gostaria de horta, um pergolado, um lago, um orquidário, um redário? Cada cliente tem ali uma expectativa. Então, é importante fazer esse tipo de pergunta, né? E ele mesmo, às vezes, já vai estar com isso pronto para te repassar. Você vai orientando para conseguir captar aquilo que ele espera no projeto, né? E aí, sim, como já vai estar aprovado, aí você já vai ter entendido a expectativa dele, você pode agendar uma visita ao local para possíveis medições e entender, de fato, as condições do terreno. Porque, apesar dos vídeos ou foto que você tenha recebido, estar no local é importante porque as fotos, às vezes, enganam, não dá muito certo de você entender a dimensão, de fato, do espaço. Então, visitar, por que possíveis medições? Nem sempre o cliente tem a planta arquitetônica da casa com a medição do terreno e com a estrutura da casa para você poder trabalhar o paisagem do entorno. Então, nessa hora, você precisa estar preparado com uma trena, talvez um ajudante, para você medir o local. Você faz um esboço só do entorno da casa, você só tem que se preocupar com o entorno, não precisa se preocupar com a área interna, a não ser assim, se ele tem um jardim de inverno, ele queira algo dentro da casa. Aí você faz a medição só daquele espaço, não da casa toda em si, dos quartos, não. Aí você foca no externo, faz a medição do perímetro da casa, altura, medidas principais, perímetro do terreno para você poder repassar isso. Ou à mão, não sei como você vai apresentar o seu projeto, mas o ideal é que seja de forma digitalizada, num programa, e você poder repassar isso para o programa, tá bom? Então é importante uma visita ao local. Muitas vezes você não vai precisar, o cliente já vai ter a planta, então é uma visita mais para ele sentir segurança, de te conhecer, você conhecê-lo, e entender ali o ambiente, tá? Então, esse primeiro passo é muito importante, porque ele vai fazer toda a diferença para você começar a formar ali o projeto dos sonhos para o seu cliente. indo aqui, então, para estilos de jardins, para vocês entenderem um pouquinho os estilos e poder colocar isso em prática no projeto, porque cada perfil de cliente vai querer um estilo diferente, né? Eu trouxe quatro estilos aqui, mas existem outros, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho de forma resumida esses outros, e também você pode fundir os estilos, não trabalhar em um único estilo, mas eu vou explicar isso conforme a apresentação. Mas esse primeiro estilo que eu estou apresentando é um estilo bem predominante para nós aqui no Brasil, que é um clima bem tropical, né? Então, é o estilo tropical. O que o estilo tropical traz? Né? Ele traz aqui bastante folhagens, né? É bastante verde, bastante cor nas folhas, né? Então, é aquele clima que remete ao tropical mesmo, né? Aquele formato de mata. Então, esse é o estilo tropical, rico em folhagens, palmeiras, cores nas folhagens, e essa mistura que fica até orgânica, parece que nasceu ali uma floresta. Então, esse é o estilo predominante que particularmente eu gosto bastante de trabalhar. Porque as plantas se adaptam muito bem, claro, né? Isso a gente vai entrar mais a fundo ali na frente, tem que ter uma boa adubação, rega, mas é um estilo bem bacana para se trabalhar. E aí você, aqui, ó, inclusive você consegue enxergar cores, vai trazendo movimento, você faz manchas. Então, eu gosto bastante desse estilo. Um segundo estilo é o europeu, que é um estilo que tem esse nome porque, de fato, remete ali à Europa, né? Que são estilos que tem bastante pinheiros, coníferas, né? topiarias, buchinhos, flores, chafariz, fonte. Aqui dá para ver bastante, também, canteiros sinuosos de formas geométricas. Isso remete bastante ao estilo europeu, né? Então, você vai entender isso quando você for conversar com o seu cliente. Você pode, inclusive, perguntar para ele. Eu faço isso, né? Quando eu sinto que ele não tem muito um norte, eu costumo orientá-lo e pergunto. Você gosta mais do tropical, que tem folhagens, um movimento mais orgânico, ou você prefere o europeu, que é uma coisa mais de topiaria, mais certinho, mais geométrica, que remete a pinheiros, a Europa. Eu vou dando um norte para ele e ele fala, ah, não, isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, é importante entender os estilos para poder orientar o seu cliente e para você mesmo entrar nesse universo das plantas e poder ali proporcionar com a sua criatividade um projeto único com a sua assinatura. indo aqui para um terceiro estilo, que é o estilo de jardim oriental. O que tem o oriental? O oriental ele vai trazer bastante bambus, tem o bambu que é aquele que tem o tronco torto, tem a bambusa de jardim, a gente trabalha bastante pedras, grama pretamine, por exemplo, estátuas, buda, fonte, o elemento água, vasos, pedrinhas, isso remete ao oriental. Claro, mesmo dentro de cada estilo, existem maneiras de você colocar isso, por exemplo, tem cliente que ele quer ali só um pinheiro da China, pedrinha e um buda, nada além, ele quer algo mais clean. Então, você vai entender também, o cliente, por exemplo, eu quero um tropical, mas eu quero um tropical mais contido, um tropical mais clean, nada tão cheio. Então, por mais que tenha cada estilo, dentro de cada estilo, você precisa entender se o cliente quer mais ou menos, tá? Isso é importante. E aqui são exemplos com algumas imagens, mas o universo de cada estilo é extenso, então existem outros elementos que se aplicam aí nesses estilos, tá? O estilo de jardim desértico, né, que são plantas mais áridas, que remetem, de fato, ao estilo desértico, como pata de elefante, né, rosa de pedra, própria por seixos, pedras, palito de fogo, que é uma espécie que a gente usa bastante nesse estilo, mandacaru, né, a gente usa bastante canarienses, tamareiras, né, aqui é uma yuga rostrata, que remete bastante, cicas aqui ao fundo, né, aí é um leque de, é um catálogo de plantas bem extenso para cada estilo, tá? Então é um estilo que você, inclusive no começo, se você tem dificuldade para entender, você pode usar a internet, fazer vídeos, entendendo, vendo fotos, referências, isso ajuda muito na formação aí da jornada, tá? Então, buscar essas informações faz toda a diferença para você captar o que o cliente quer, né? E existem muitos clientes também que entendem de plantas, tá? Então por isso que é importante a gente estar preparado, ter conhecimento dos estilos, dos nomes das plantas possíveis, para vocês entregarem o máximo aí para o seu cliente. Oi, Carol. Oi, Dagiane. Deu uma nova interferência aí, acho que talvez não seja simplesmente o ar, não sei se você está com algum outro aplicativo aberto, alguma coisa que esteja dando alguma interferência. eu vou dar um ask aqui para fechar alguma possível página, mas eu realmente eu realmente estou com eu estou com a internet realmente normal, que eu vou fechar aqui o Gmail que estava aberto e só, o resto é só da nossa live aqui mesmo, tá? E se precisar eu volto no assunto para que todos possam ouvir, eu não sei. porque realmente aqui está, tu sabe quando está carregado a internet até o máximo está normal e o celular está bem próximo, então não sei o que poderia ser aquele que está sendo o microfone aqui, né? Hum, perfeito. Então tá bom, vou mutar novamente e a gente faz mais uma tentativa. Você acha importante voltar um pouquinho ou você acha que dá para compartilhar? Você retoma de onde você estava um pouquinho antes só para um pessoal que para mim, por exemplo, deu uma cortadinha as últimas duas frases antes de eu entrar. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou voltar só um pouquinho para quem não conseguiu ouvir ou cortou dentro aqui do universo do estilo desértico, né? Que eu estava mencionando, buscar ali referências caso você tenha dificuldade, né? buscar referências na internet, em revistas. Hoje a internet é aí o que nos ajuda, né? Mais fácil, prático e ajuda porque muitos clientes, eu já tive essa experiência, por isso eu estou repassando para vocês, compartilhando com vocês, existem muitos clientes que entendem de plantas. Então eles, às vezes, é como se eles fizessem um teste na gente, eles falam, ah, você conhece a tua planta? Que planta é essa? Então é importante você ter um conhecimento muito extenso para se mostrar um bom profissional. É claro que ninguém sabe de tudo o tempo todo, não saber de uma planta em algum momento, me deu um branco, não lembro agora, mas vou buscar saber, esclareço com você, ou realmente não conheço essa planta, mas interessante, já vou buscar saber e já pesquiso para saber se se encaixa aí no perfil do seu projeto e ser sincero, mas de forma profissional. Então é muito importante a gente estudar os estilos de jardins e buscar informações sobre as plantas para poder oferecer o melhor projeto para o seu cliente, tá? E só um resumo aqui, caso ninguém tenha ouvido sobre o desértico, são plantas que realmente remetem a esse clima mais árido, que demandam de menos água, que são suculentas, né? E tem esse aspecto mesmo, também igual a pata de elefante, tem esse nome, porque de fato, aqui parece uma pata de elefante, a rosa de pedra, existe a própria rosa do deserto, então como eu falei, o catálogo de plantas para cada estilo é bem extenso, tá bom? Dentro desse, agora fazendo um adendo, dentro desses quatro estilos, você pode fazer ali fusões dos estilos, né? Por exemplo, plantas que você usa no deserto, que você também pode usar no tropical, né? Por exemplo, a pata de elefante, a gente usa bastante no tropical também, não é uma planta exclusiva do desértico, então você pode usar sim e mesclar dentro de outros estilos a mesma espécie, tá bom? Não significa que porque essa planta está aqui que ela só serve para esse estilo, é como você vai compor que vai remeter ao estilo, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela inteira para eu poder passar aqui para vocês, só um minutinho. isso. Bom, agora a gente vai para o passo dois, tá? Passo dois que é o projeto em si, a criação do projeto, tá? Entendendo os estilos, entendendo o que o cliente precisa, você vai começar a criar o seu projeto, tá? Criar o projeto, se possível, né? Com tecnologia dos programas disponíveis aí para os profissionais da área, você pode fazer uma pesquisa do que mais se utiliza. No 2D, que é importante você apresentar o 2D também, eu vou falar, vou mostrar aqui algumas imagens depois para vocês entenderem, caso alguém não saiba o que é o 2D, a gente utiliza o programa AutoCAD, tá? É o programa que a gente costuma, assim, ser o padrão na nossa área, mas algumas pessoas usam outros programas, Revit, mas aí tem como converter para o AutoCAD. Não tem nenhum conhecimento com esses programas, busque, nem que seja pela internet, se especializar de alguma forma, porque aí é um diferencial para você e seu cliente, né? Porque fazer a mão, às vezes é legal, é artístico, mas é interessante, sim, no digital, porque você ganha tempo. Por exemplo, o digital tem ferramentas para otimizar o seu tempo, e se você precisar fazer revisões, quando você faz a mão, você pinta, praticamente, para fazer uma revisão, você tem que fazer um novo projeto do zero com as revisões, então, demanda mais tempo, né? Então, o digital, ele tem essa vantagem, então, eu indico, caso vocês não tenham esse conhecimento, buscar, tá bom? Na época, eu não tinha, busquei, e, assim, alavancou muito a minha carreira ter buscado o 2D, e depois, com o tempo, o 3D fez mais diferença ainda, tá? Então, o 3D, o programa padrão que a gente costuma usar é o SketchUp, no meu caso, eu uso o Lumion também, tá? Que é um outro programa, porque, só para vocês entenderem, uma breve explicação, o SketchUp é o que a gente usa para modelar o terreno e a casa, ele é ela em 3D, né? E, algumas pessoas utilizam o próprio SketchUp para colocar os blocos de plantas, o bloquinho ali de palmeira, do que você for compor o seu jardim. Eu gosto de usar o Lumion porque ele é mais leve, então, claro, precisa de um computador para comportar, isso vocês vão entendendo conforme vocês vão buscando esse conhecimento, então, no meu caso, eu quis colocar tudo que eu coloco, de fato, em prática, aqui na minha empresa, quis compartilhar com vocês, então, eu uso o AutoCAD para o 2D e para o 3D, o SketchUp com o Lumion, para renderizar e para colocar as espécies vegetais, tá bom? Depois de feito o projeto, vocês entraram no processo criativo, já pensaram, fizeram um esboço, um rabisco à mão, já sabem o que vão colocar, aí vocês vão partir, então, para o 2D no AutoCAD, se possível, o 3D no SketchUp, o projeto está renderizado, está pronto, aí você vai fazer o memorial de fotos, porque é importante, né? Porque, apesar do 3D, às vezes, tentar trazer ali um realismo para o cliente entender, de fato, como o jardim dele vai ficar, é importante mostrar as fotos reais das plantas, né? Para ele entender, ó, essa é a pata de elefante, essa é a palmeira rabo de raposa, então, fazer um memorial ali com as fotinhos da sequência do seu projeto, para na hora que você for apresentar o 2D ou 3D, você ir mostrando as fotos, tá bom? É como eu faço aqui. E uma apresentação em vídeo, caso você não possa ter o cliente, eu falo isso porque eu já vi clientes assim, até em Portugal, que só queriam um projeto, né? Claro que lá é um outro clima, então é bom entender sempre o clima do local, para entender quais plantas colocar, mas ali foi tudo online, então, às vezes, com a pandemia, bastante também apresentação online, então eu fiz uma gravação de tela, expliquei o porquê de cada coisa no projeto, renderizava e mandava esse vídeo para o cliente, por isso que eu coloquei a apresentação em vídeo, porque, de fato, é como eu faço aqui muitas vezes, tá? Então, é uma dica para você, se você quer se formar como um profissional completo, vale essa dica, tá? Apresentar, após a apresentação do projeto, a apresentação do memorial de fotos, sua apresentação em vídeo, o investimento para implantar esse projeto que você desenhou para ele, ele precisa entender quanto vai custar agora o projeto para implantação desse jardim, né? Fora do papel, né? Aí você vai por todos os custos na planilha, que seria um assunto até para uma segunda aula aí, de entender como captar cliente, entender os custos, né? Mas, partindo do ponto que vocês já saibam o valor de plantas, você planilhar para custear isso para o cliente, tá bom? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês do que é 2D, 3D e fotos, só para você, para ficar mais claro, né? Então, o projeto eu apresento o 2D, o 3D e fotos das plantas. Esse é um exemplo de 3D, só que com uma vista aérea, tá vendo? E aqui o 3D, tá vendo como é importante? Porque o cliente visualizando isso, ele entende de fato como o jardim vai ficar junto ao imóvel, para ele não ter surpresas na hora da implantação, tá? Muitos clientes chegam para mim e falam, ah, estou frustrado, eu contratei um profissional, mas como eu não vi como ia ficar na hora, eu não gostei. O projeto, ele serve para sanar esse tipo de dúvida no cliente, tá? Então, por isso que ele é tão importante e eu vou ser sincera em dizer que eu demorei, inclusive, para aderir o 3D na minha empresa, depois que eu coloquei, assim, deslanchou o número de projetos que eu fechei, o número de clientes que eu consegui atender. Então, para mim, foi um divisor de águas, faz diferença, então eu super indico para vocês se especializarem ou buscar quem saiba para fazer para vocês, tá? Então, o 3D, ele pode representar isso para o cliente. E isso seria o 2D, tá? Que é a planta baixa executiva, onde está a escala, onde está a nomenclatura de tudo, explicando onde está cada planta, então é importante o 2D também, que é ele que você vai plotar, plotar e imprimir numa folha de um tamanho ideal, existem diversos tamanhos de folha, aqueles projetos grandes que vocês veem, né, que existe a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, aí você vai depender do tamanho do seu projeto e o tamanho da escala que você quer. Aí você usa ele para ir na obra e utilizar como guia para implantar, né, para marcar os tanteiros, marcar os pontos de cada coisa. Então, é muito importante esse conjunto. E fotos, tá vendo? Porque por mais, vamos dizer, não é a mesma planta que está aqui, mas vamos dizer que fosse, aqui está uma oliveira, no caso, eu representei uma oliveira. Então, por mais que o desenho mostre, é importante vir aqui e mostrar, essa é a oliveira, entendeu? Não precisa ser, de fato, a oliveira que você vai fornecer para ele, pode ser uma foto referência só para ele entender e depois, se você quiser mostrar, na planilha tem que estar o corte que você vai fornecer, tudo certinho, para tudo estar alinhado, tá? E agora, aqui, a gente vai partir para o passo 3, que é um pouco, assim, tudo é complexo, né? Mas o passo 3, que envolve a implantação, eu sinto que muitas pessoas que estão começando têm medo. Falo por mim, no começo eu tinha medo de ir para a obra, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? fazer um desafio a partir do momento que o projeto está fechado, né? Então, a implantação, a mesma coisa, vocês vão criar ali, depois apresentar o custo desse projeto, dessa implantação, vocês vão oficializar com a assinatura do contrato. Porque eu digo isso, é importante vocês terem uma proposta, e a partir do momento que o cliente gostou, já fez as alterações no projeto, fez todas as revisões, agora ele vai bater o martelo em que deu o custo, vocês colocarem ali datas, cláusulas, para ambos os lados, né? Para proteger o cliente, proteger você, ser bem transparente no tamanho das plantas, sempre colocando o pote que você está fornecendo, né? Colocar ali os custos, o nome da planta, fez esse contrato, assina, todo mundo assinou, estabelecer a data de início dos trabalhos, tá? Então, é importante vocês se organizarem com isso, por quê? Não é fechou, já começa amanhã, você vai ter que se organizar ali com as, tanto que é o terceiro item aqui, com a encomenda das plantas, dependendo do tamanho do seu projeto, então, às vezes são bastante plantas, você se organizar aí para encomendar as plantas, os materiais envolvidos, os materiais seriam o quê? Vaso, pedrisco, composto, coisas que envolvem o seu projeto, se organizar com a mão de obra, caso vocês não tenham mão de obra contratada, vocês podem terceirizar, tá? Então, como que eu costumo fazer, e por que que eu faço assim, e é uma dica que eu dou. Eu tenho parceria de anos com mão de obra especializada, que eu treinei, especializei, orientei, já sabem como eu gosto de trabalhar para oferecer o melhor para o cliente, tá? Mas eles emitem uma nota para mim conforme eu faço o pagamento, tá? Isso é importante para deixar tudo regular, se você não tem, vamos dizer assim, para quem está começando uma MEI, abrir uma MEI é interessante, e fazer assim esse contrato com a mão de obra, tá? Porque isso é uma coisa que todo mundo fala, mas eu não tenho mão de obra. Então, busca referências, nem que seja uma pesquisa na internet, tenta conhecer pessoas. Eu conheci muitos colaboradores na época que eu estudei e eles estavam se formando na área de jardinagem, mas eles estavam se especializando como jardineiros para serem mão de obra e aí, no meu caso, foi como a gente se conheceu, a gente criou um vínculo, então a gente, existe uma confiança e isso é legal. Não é fácil, não é fácil, mas é uma dica, você não tem mão de obra própria, você busca, terceiriza, tudo certinho. Existe a primeira vez para tudo, você orienta como você gostaria, pessoal, vamos por lona para não sujar a borda da piscina, chegar no horário, tudo é conversando e tudo é experiências vividas, a gente precisa enfrentar os medos, mas ali, então, se organizar com mão de obra nesse sentido é uma dica, tá? Organizar aí o frete, né? Daí você vai organizar o frete, a empresa que você compra as plantas já oferece o frete, não oferece, então buscar um frete separado para que busque essas plantas, por isso que é importante você saber a cidade, você vai cotar o frete, ó, eu no meu caso, né, estou em Campinas, eu preciso de um frete de Campinas até São Paulo, daí o motorista me passa e daí você se organiza com tudo isso, tá? E chegando na obra ali com as plantas, com a mão de obra, o frete está lá, você demarcar ali os buracos, as covas dessa palmeira, por isso é importante a planta baixa, né, então você vê ali, ah, coloquei três palmeiras na fachada, então você vai marcar ali com a mão de obra os pontos que você precisa abrir, o tamanho do buraco que você vai abrir, como saber? Você vai perguntar ao seu fornecedor assim, olha, essa palmeira de três metros que eu comprei, qual é o tamanho da base dela para eu abrir uma boa cova? Ah, tem 70 centímetros, então você sabe ali que você precisa abrir um pouquinho mais para não ficar justo e para ter espaço para as raízes, para um adubo, então você abre ali um pouco mais, um metro, digamos, tá? Então você sabe que tem que abrir de largura e profundidade, então você já consegue marcar, enquanto não está abrindo o buraco de palmeira, você vai lá com o projeto, marca a mancha de forração, e aí você vai marcando, como que eu marco? Porque às vezes eu pego o calcário que é branco e a terra é vermelha e vou jogando a mancha que eu quero eu formo com o calcário, aí o rapaz já sabe como ele tem que abrir e plantar ali certinho, tá? Então, é usar o projeto quando estiver na obra com tudo entregue para te orientar no plantio, você demarca, explica, ensina, e aí tudo vai fluindo aos poucos. Claro que obstáculos surgem, pode estourar um cano, então é sempre importante estar preparado para os desafios de obra. Manter a calma, pedir para alguém fechar o registro, os meninos ajudarem, não tem muito segredo, isso daí tem que ser os meninos, sempre, eu tenho sempre um kit de cola, cano, porque isso é normal na nossa profissão, fazer a emenda, secou, volta a trabalhar, tá? Então, são desafios que podem surgir aí no caminho. Adubar, né, então a adubação é muito importante, você ali, claro que são assuntos que eu estou fazendo um resumo de como eu trabalho e cada assunto eu poderia aí levar dias para explicar, mas, por exemplo, adubar, adubação adequada, qual que é a adubação adequada? Então, quando a gente planta, a gente faz uma adubação ali para o plantio, pensando que a planta precisa ganhar energia nas raízes, para se enraizar no seu novo lar, né, então tem que pensar numa adubação específica para um plantio recente, tá? E irrigação, né, se o seu cliente não tem sistema de irrigação automatizado e a rega vai ser na mão, se preparar para isso, ter alguém que fique ali molhando as plantas, porque esse é o segredo de você ter menos risco da sua planta morrer, então hidratar bem, não tem que se preocupar com a irrigação. E muitas vezes, se o cliente não tem irrigação, eu já ofereço para ele com parceiros que eu tenho, ó, você não gostaria de fazer uma cotação de irrigação? É importante para manter sempre as plantas saudáveis, irrigadas, então eu ofereço esse serviço, nem sempre fecha, mas eu deixo bem claro para o cliente que precisa da rega, então se ele optou em não ter a irrigação automatizada, aí é alguém, jardineiro, alguém que ele coloque vai ter que estar responsável por isso, tá bom? Iluminação é outro ponto a se preocupar, né? Por mais que você não seja um profissional de iluminação, você pode buscar parceiros, é como eu faço, tem parceiros da área que fazem o projeto de iluminação em cima do meu projeto paisagístico, passam o orçamento, eu já indico para o cliente e aí também fica a critério do cliente fechar ou não, mas é muito importante, então eu sempre estimulo o cliente a entender que irrigação, iluminação faz parte do paisagístico e para ele vai ser só vantagem, porque ele vai ter a experiência completa, né? Então é importante pensar também em iluminação e entender, gente, que por mais que, ah, eu não sei nada de iluminação, mas tem quem sabe, então buscar essas alianças, isso faz diferença, busque parceiros, ah, não sei nada de marcenaria e vai precisar de um pergolado, busque um marceneiro para você ter parceria, busca um pessoal de iluminação especializado em jardim, claro, irrigação para jardim, então buscar essas alianças, né? Isso para mim hoje faz toda a diferença, um ajuda o outro, um fortalece o outro e assim você pode oferecer um serviço completo, tá? Hidráulica elétrica, eu coloquei aqui que é importante, é só para eu não esquecer e fazer uma observação para vocês, que hidráulica elétrica é importante nem sempre existe, mas quando o cliente tem, pedir para ele o projeto de hidráulica elétrica, porque assim vocês conseguem ver aonde passam os canos e os fios que estão na obra ou na casa que já é construída e evitar assim estourar um cano, um fio de elétrica e evitar essa dor de cabeça, tá? Então, quando necessário, solicitar, se ele tiver, maravilha, porque ajuda vocês, não, aqui não vai dar para eu abrir um buraco, vou ter que jogar um pouquinho mais para lá, tá? Porque no projeto, tudo pode, na prática, nem sempre, então é importante estar aliado aí, atento, na hora que você cria o projeto, olhar o hidráulico elétrico para tentar já colocar as plantas no lugar mais adequado, tá? e uma observação que eu coloquei aqui na apresentação é orientar o cliente sobre manutenção e consultoria pós-plantio, né? Por quê? No começo, eu achava que era só fazer o jardim e pronto, não, o jardim, o segredo de um jardim sustentável, bonito, aquele jardim de revista, é a manutenção e a consultoria pós-plantio, claro, é um pacote, na verdade, o segredo é um bom profissional formando um bom projeto com as plantas ideais para sombra, para sol, depois de um bom projeto de um profissional fazer um bom plantio e o pós-plantio é o segredo para que aquele investimento que o cliente fez se mantenha, para que ele não perca, então, é muito importante orientar o cliente a fazer a manutenção. a maioria dos meus clientes já tem um jardineiro, mas nem sempre o jardineiro tem o conhecimento técnico para fazer todo o trabalho necessário para o jardim com adubações específicas, com podas específicas, em épocas específicas, então, é muito importante a gente buscar conhecimento em relação a poda, adubação, para a gente poder orientar esses jardineiros vendendo a nossa consultoria, então, olha quanta coisa você pode oferecer ao seu cliente conforme você vai se especializando. Quando você sabe projetar, você já oferece ali um serviço que é o projeto, aí você se torna um especialista na implantação, criando elos com parceiros, entendendo o seu fornecedor de plantas, fazendo um elo com a sua mão de obra, você se torna um especialista na implantação, é outro serviço, aí um terceiro serviço, a sua consultoria, então, o leque que o paisagismo oferece de serviços é gigante, tá, e ele de fato transforma a vida das pessoas, isso é o mais importante, então, para você ser um bom profissional, para você conseguir realizar o Jardim dos Sonhos para o seu cliente, é muito importante se especializar, tá bom? Então, orientar, ah, o cliente não tem nenhum jardineiro, pega a sua mão de obra, especializa ela, orienta ela, ensina ela a fazer a manutenção, você também não sabe, então, busca parceiros, na época, o que eu fazia? Buscava parceiros da mesma profissão, podemos trocar uma ideia, podemos trocar uma ligação, e falava, como que funciona, Eduardo, como que você faz quando o cliente pede isso? Criei grupos com pessoas na época, fui buscando conhecimento da maneira que eu pude, e isso foi, assim, realmente me formando, porque, assim, o teórico é uma coisa, a prática é outra, então, é importante a gente ter os dois, teoria e prática, é isso que faz a gente ser um profissional completo, então, busca ali, cria grupos, vai buscando ali, aliados para te ajudar, então, se você também não sabe, como eu posso orientar minha equipe, assistir vídeos, vai buscando conhecimento, né, e aí você vai perceber que na primeira vez foi difícil, na segunda um pouco menos, na terceira você já está fazendo com o pé nas costas, mas é importante, eu bato a tecla, é busque conhecimento que vai fazer toda a diferença lá na frente, daí vai valer a pena e a jornada. Então, se o cliente não tem um dia de dinheiro, você forma a sua equipe, você mesmo oferece o pacote de manutenção junto com a sua consultoria, tá bom? E aqui só complementando o assunto de implantação, que depois de aprovado o projeto, com o orçamento, partir para a implantação, garantindo a qualidade das plantas, sabendo oferecer o pote ideal para o cliente. Isso é importante, tá, gente? Busque fornecedores que você perceba que as plantas possuem garantia, que são de boa qualidade, visite o viveiro se possível, vai conhecer o seu fornecedor, veja se pessoas da área trabalham com esse fornecedor, isso é muito importante, porque assim você consegue oferecer um bom, boas plantas para o seu cliente. Se aquela planta morrer, você sabe que você tem a garantia com o seu fornecedor. Então, eu procuro fornecedores que me dão garantia para oferecer essa garantia para o cliente, isso é um diferencial, tá? Então, muito importante saber a procedência, a qualidade das plantas para você oferecer boas plantas para o seu cliente, tá? E o pote ideal é pelo seguinte, plantar coisas muito pequenas que demorem para crescer é frustrante. O cliente, ele investe, aí planta uma coisa muito pequena, por exemplo, uma palmeira, que a casa dele, ele tem, sei lá, três metros de altura, vamos dizer, não é um sobrado, é uma casa comum, tem três metros de altura. Ele espera ver ali uma palmeira legal, alta, tá? Mas não precisa ser muito alta para que o preço não dispare lá para cima. Então, você pode escolher ali portes médios que já dêem um aspecto de jardim semi-formado, mas que também não encareça muito. Então, ter esse jogo de cintura, de entender, não vou pôr muito pequeno, porque senão eu vou entregar um jardim que ele vai ficar frustrado, porque ele vai ter que esperar ali quatro, cinco anos para ver o resultado que ele gostaria, e já vai entregar uma coisa mais formada que às vezes não tem tanta diferença de preço, por isso é bom essa pesquisa de entender os portes dos seus valores para oferecer um porte ideal ali para o cliente, tá bom? Ter o resultado desejado e se atentar aos detalhes, detalhes fazendo a diferença. E um bom profissional precisa se preocupar com o período pré, que é antes do plantio, durante, e o pós-obra, que é o pós-plantio, mostrando, assim, empatia pelo seu cliente e cuidado total com as plantas. Quando a gente mostra preocupação, o cliente, ele cria uma confiança com você e ele te indica para outras pessoas. Então, a gente não pode ter medo, antes eu tinha medo, e se morreu uma planta, e se estourar um cano, a gente precisa enfrentar, faz parte da nossa profissão. Estourar um cano, a gente vai arrumar. Morreu uma planta, busque fornecedores que te dê garantia. Claro que essa garantia, você precisa estar conversado com o seu cliente, que ele precisa regar. A planta precisa estar em conformidade com a garantia. Então, no meu contrato, eu coloco cláusulas de como essa garantia funciona. Tudo precisa estar bem alinhado. É como eu falei, para você formar uma empresa em sítio de paisagismo, é bem complexo, mas praticamente o passo a passo para você ser um bom profissional é isso que eu estou apresentando para vocês. O resto, vai vir junto, é consequência. Você vai entender que você vai precisar de uma MEI, que você vai precisar disso e daquilo. Você vai se formando, você vai entendendo, tá bom? Agora, eu vou ser trabalhando responsabilidades, até mesmo na ocorrência de problemas ou erros que possam surgir durante o processo, que é isso que eu te falei. Às vezes pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi. Eu não conseguia ficar o tempo todo na obra, o rapaz tinha que ser feito e sair para ir visitar outro cliente ou fazer trabalho de escritório. E nesse momento aconteceu um incidente, o cliente ficou bem chateado, me ligou, ah, os meninos fizeram isso e era isso. Isso pode acontecer, então você precisa estar preparado, respirar fundo para resolver o problema, tá? enfrentar ali a vergonha, o medo, isso a gente vai ter que enfrentar para poder ali ir se formando, tá bom? E aqui alguns tipos de implantações, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês que podem surgir aí, né? Por exemplo, um lago é um tipo de implantação, às vezes o cliente quer um lago. Ah, eu não sei fazer um lago. Busque parceiros que façam lago, né? Ou especializa a sua equipe para fazer. Então, busca ali, mas não deixa de fechar um serviço porque você não sabe fazer algo, entendeu? Busque aliados, busque alianças e busque ao mesmo tempo o conhecimento para depois você mesmo oferecer da sua empresa, tá? Então, você pode buscar ali parceiros que façam e você trabalhar o paisagismo em torno, aí você pode negociar ou uma comissão pela indicação ou você pode incluir no seu contrato o valor de investimento do lago e você se responsabiliza por tudo, tá? Existem essas duas maneiras. Painel vertical, né? Nossa, eu não sei como fazer painel vertical, como eu faço? Então, isso é uma coisa, assim, eu trabalho com quatro tipos de painéis verticais, quatro tipos que eu falo em estrutura. Então, isso seria para uma outra aula também, mas entra no mesmo quesito de não tenha medo, busque conhecimento e tenha a primeira vez para tudo ou busque quem saiba pelo menos uma primeira vez e nas próximas você faz, tá? Mas não deixe de fazer, mas existe ali o desafio do painel vertical. Aqui são todos os trabalhos meus, todas essas fotos que tem aqui nesses slides são todos os trabalhos meus, tá? Então, eu estou falando que foram desafios para mim na primeira vez e hoje eu faço, assim, com toda segurança de ter aprendido. e aqui um jardim que tem móveis pergolado que também, ah, onde eu vou conseguir móveis? Hoje eu tenho parcerias com fornecedores que tem mobílias para jardins. Então, pesquise ali na sua região quem seria um bom fornecedor ou pergunta para alguém que trabalha na área, mesmo que você nunca falou com essa pessoa, tenta chamar no chat, vai criando aí, maneiro, não te respondeu, vai para o próximo e isso, assim, é essencial para você se formar em um bom profissional e entregar o máximo do potencial do jardim para o seu cliente, tá? Então, busque um marceneiro, móveis, busque, às vezes o próprio marceneiro faz, quer móveis de outro material, igual aqui, busque quem tenha, tá bom? Só não deixe de vender por conta disso. Agora, falando um pouquinho aqui da manutenção e consultoria, só um resumo mesmo, tá? Manutenção, para vocês entenderem é colocar a mão na prática mesmo, com podas, adubação, corte de gramado, rastelar ali as folhas, fazer aquele coroamento em volta de pomar, plantas, isso é a manutenção em si e a consultoria é você fazer, é como eu faço aqui, então, eu estou abrindo, de fato, como eu faço, que é um relatório, tá? Então, eu faço visitas periódicas mensais em cada cliente, né? Que, às vezes, existem clientes que ele vai te procurar só para manutenção, ele já tem um jardim, ele quer só manutenção, então, é bom você estar preparado, se você quiser se especializar em todos os ramos de jardins. Não, Daiane, eu só quero vender projetos, ok, esse vai ser o seu ramo. eu, Daiane, eu, daiane, principal exagismo, trabalho projeto, implantação, manutenção e consultoria, mas se você quiser se especializar só em uma dessas áreas, dá também. Mas, então, eu faço visitas periódicas e elaboração de relatórios técnicos, contendo atividades recomendadas, orientando os responsáveis pela manutenção, porque, ou vai ser o jardineiro, do cliente, ou a sua equipe, e, mesmo assim, eu faço um relatório, ele coloca a data, o dia da visita, tiro fotos e vou colocando fotos nesse relatório, aqui foi feita a poda da frutífera, a próxima poda só daqui a três meses, e vai ser uma poda diferente, então, aí eu vou relatando tudo, e isso, nossa, dá um diferencial muito grande para a sua empresa e te dá, assim, um nível de autoridade muito grande e te possibilita, aí, fechar mais clientes, tá bom? Um bônus aqui, é um bônus mesmo, porque isso seria também um outro assunto para uma próxima aula, mais um bônus aqui que eu falo, que é a prova social, você não tem, não sabe por onde começar? Uma coisa que eu indico, isso para quem quer começar uma empresa de paisagismo, para quem quer trabalhar numa empresa de paisagismo, aí não precisa se preocupar muito com isso, porque a empresa em si que vai ter que se preocupar, tá? Mas mesmo você que vai trabalhar para uma empresa, busque todos esses conhecimentos que eu te falei, que vai fazer toda a diferença para o seu currículo, tá bom? Mas essa questão da prova social é mais para quem quer ser empresa. Não sabe por onde começar? Pensa no nome, eu gosto de trabalhar o meu nome, tá? Mas se você quiser um nome genérico, outro nome, também pode ser, busque um nome que, de preferência, tenha a ver, né? Com a profissão, usar aí a criatividade, busque um nome, criar um logo, uma logomarca, né? Claro, depois, futuramente, pensar nos registros e tudo mais, como eu falei, são coisas que são consequências, ao longo do tempo, vocês vão percebendo que precisa. Então, criar ali, criar ali, uma logomarca, daí tendo a marca, logomarca, criar redes sociais, mostrando ali seu trabalho, em sites, Instagram, Facebook, o máximo de redes sociais que você puder estar melhor, o próprio YouTube, né? Fechou um primeiro cliente, pede para ele depoimento, se ele gostou do serviço, o que você pode melhorar, muitas vezes eu ouvi dos clientes, ó, melhorar isso, aquilo, e isso a gente tem que encarar como positivo, para na próxima a gente não fazer. Então, críticas que são construtivas são muito bem-vindas. Então, busque depoimentos e coloque isso na página de vocês, peça autorização, coloque, porque isso traz prova social. Um próximo cliente que entrar na sua página vai falar, ó, ele gostou, que legal. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, que depois eu falo qual é aqui, vocês vão ver que lá nos destaques eu coloco depoimentos de clientes, isso é bem bacana. Mostrar diferencial com uma mão de obra treinada, especializada, igual eu mencionei, treine sua equipe, tente formar uma equipe show de bola, que isso vai fazer a diferença, tá? E garantia das plantas, e etc, porque tem várias coisas aí que fariam você um diferencial. Como eu mencionei, o busque tal 3D, mão de obra especializada, garantia das plantas, mostrar a organização, empatia pelo cliente, tudo isso vai somando ao seu favor, tá? Então, para quem quer abrir uma empresa, buscar aí, começar pelas redes sociais, e alimentar. Ah, daí eu não tenho nenhuma foto para colocar. O que eu fiz no começo? No começo, eu entrei num site que você compra imagens, tem que comprar porque você precisa pôr fotos que você tem a direita de pôr. Então, só colocar o pegado do Google e pôr, não é recomendado porque tem direitos autorais, alguém fez aquele jardim, então não é legal, não ser que você... Assim, não é muito interessante. Então, eu comprava um banco de imagens, mas não de jardins em si. Eu pegava, por exemplo, uma pessoa fazendo, inclusive isso daqui, isso aqui, uma pessoa fazendo uma poda, isso é um banco de imagens, na época, eu acabei usando aqui para vocês. E eu falava, ah, por que dar manutenção? E eu dava dicas, até eu ter jardim. Quando eu comecei a ter jardim, de um jardim, eu já tirava 10 fotos, e punha 10 fotos lá na página para começar a alimentar minhas redes sociais e assim ter bastante conteúdo, tá bom? Mas não tenha medo de começar, comece com uma, duas, três imagens, quando você vê, você está ali com 200 imagens, tá? Então, tudo tem um começo. E por que contratar um profissional da área? Quebra de objeção, tá? Muitos clientes vão vir com muitas dúvidas e questionamentos e você precisa estar preparado. Por exemplo, se ele perguntar, não, não que ele vá perguntar isso, mas você pode usar o porquê de contratar um profissional para evitar erros e frustrações. Muitas vezes, eu cheguei em jardins que os clientes mesmos escolheram as plantas, ou alguém indicou, ou deu, quando ele foi ver uma planta que era 50 centímetros, ficou 30 metros, um exemplo, né, grotesco aqui, mas ficou enorme a árvore e não era o que ele esperava, levantou calçada, não era uma planta ideal ali para a residência, enfim, colocou planta de sol na sombra, não tinha o conhecimento ideal, ou ficou tudo de uma forma que não ficou harmoniosa, então, contratar um profissional para evitar erros e frustrações. Outro item é para garantir o melhor resultado, né, então, um profissional que entende como colocar as plantas ideais vai fazer toda a diferença, então, contratar um profissional para que quando ele olha o jardim, ele fala, realmente, é um jardim de revista, é um jardim feito, você olha e sabe que foi feito por um profissional, então, você olha que tudo está em harmonia, a casa está em harmonia com o jardim, tudo se conecta, e isso, a gente só consegue um resultado com o profissional, então, para garantir o melhor resultado, é um meio de você quebrar essa objeção, é um meio que você até pode pôr de descrição ali no seu perfil, quebrar, já quebrar a objeção de cara mesmo, tá, e poupar tempo e dinheiro, tá, então, isso é uma baita de uma quebra de objeção, porque o cliente investiu naquela época, achando que estava fazendo o correto, né, e ele não fez por mal, ele realmente achou que aquela maneira era correta, mas aí ele precisou contratar um profissional para corrigir, ou seja, ele gastou duas vezes, com ele e agora com o profissional, sendo que ele poderia gastar uma única vez, ter poupado o tempo dele e economizado, então, assim, são exemplos que eu ensino para vocês que, para mim, na prática até hoje, faz toda a diferença, porque cada dia chega um cliente novo, e cada cliente eu tenho que reafirmar essas informações, então, é sempre bom a gente estar aí informado e entender esse ramo para a gente quebrar essas objeções, tá bom? Tendências, indo aqui para tendências, tendências do mercado. O jardim em si não é uma coisa, assim, que eu diria que sai de moda, é uma coisa detalícia, mas existem ali coisas do momento, né? Então, por exemplo, estou trazendo aqui alguns exemplos para você entender, para dormente, usar ele como cerca-viva, assim, também, de cerquinha, ou colocar cerca-viva, não, como cerca, pisadas, dá para fazer diversas peças legais para o jardim com dormentes, tá? Que é aquelas de trilho de trem, ou você compra ela nova, então, é interessante. O tipo de iluminação, aqui é uma coisa mais antiga, também, que remete ao antigo, era o clima que o cliente queria, então, fica uma coisa bem bacana. Então, entender as tendências para oferecer isso para o cliente de acordo com cada perfil, né? Aqui, no caso, usei lajão São Tomé para fazer pisadas da conexão de um quarto até a área da piscina, que quando você vira que tem uma piscina, então, pisadas de pedra, né? O lajão São Tomé, pelo menos aqui na minha cidade, esse em específico, é um custo-benefício legal, deixa bem natural o jardim, é importante entender esses elementos que a gente pode usar no paisagismo. Vasos, vietnamitas, ou esmaltado, aí o catálogo é infinito, mas entender as coisas que estão em alta, as tendências do momento é importante, tá? E aqui, eu mostro um pouco isso que foi feito tudo por um marceneiro, tá? Esse banco, essa jardineira, tudo. Se vocês verem antes e depois dessa área, eu devia ter trazido para vocês, mas lá no meu Instagram tem. É muito difícil, ficou bem bacana, um espaço super pequeno que ficou super aconchegante. Então, aqui eu trouxe mobília de parceiros, tá vendo? Pensou na estampa, na mobília, com a mesinha, e aqui tudo feito por um marceneiro, e aqui entramos com o paisagismo. Então, é muito importante entender as tendências e os elementos que você pode usar ao seu favor no paisagismo, tá bom? Os benefícios do jardim, né? Qualidade de vida, qualidade sonora, por que qualidade sonora? Quando a gente trabalha, por exemplo, com cerca-viva, cerca-viva é aquelas plantas que você usa como se fosse cerca mesmo, num alambrado, pra trazer privacidade com o vizinho. Quando você cria, por exemplo, essa camada com cerca-viva, a poluição sonora diminui, você tem um abafo, assim, no som, então, melhora ali a qualidade sonora, a qualidade do ar, porque as plantas em si melhoram muito nosso ar, nossa saúde, então, atrai os animais, as borboletas, pássaros, né? Então, é bem gostoso pra quem gosta da natureza se sentir ali numa atmosfera do verde mesmo, tá? E, claro, a estética, a valorização do imóvel, por exemplo, e isso é um super argumento pra você vender o seu trabalho, porque, de fato, uma casa já toda bonita, quando entra o jardim, é a cereja do bolo, então, se o imóvel valia ali, vamos, sei lá, 500 mil, quando você coloca o jardim, vamos dizer que você investiu ali, um exemplo, tá, gente, isso vai variar do tamanho, do que vai ser o proposto, mas uma casa de 500 mil e o jardim ficou 80 mil, então, a casa custou 580, e você pode vender ela aí, vamos dizer, por 650, então, antes você venderia por X valor, agora, por causa do jardim, você vai vender mais e lucrar mais, então, assim, isso pra quem pretende vender, né? Então, assim, o jardim, ele proporciona uma valorização absurda do imóvel, né? Porque quando você olha pro jardim, esse jardim no caso, vira um oásis, você tem aqui, claro, é um jardim assim plantado aqui nessa foto, né? A cerca do vento vai se formar e tudo mais, mas, por exemplo, tem o pomar, tem todo um verde na borda da piscina, tem aqui uma lareira de jardim, então, se torna ali um oásis, um refúgio pra pessoa, então, assim, jardim, os benefícios são imensos e só coisas boas mesmo, tá? Tem a manutenção? Tem, mas se torna irrelevante perto dos benefícios, tá? Isso, inclusive, vocês podem usar como quebra de objeção também, tá bom? E por isso que é importante entender, pra na hora de uma conversa vai surgir muitas, muitas perguntas, muitos desafios e vocês conseguem ali, por se especializar, entender o porquê do jardim, porquê do profissional, quais os benefícios, se especializar. Bom, agora a gente vai entrar aqui para o desafio, tá? Diante de tudo isso que eu falei, o que que eu pensei? Eu fiquei pensando o que que eu coloco pra vocês, colocar em prática a imaginação, colocar em prática um estilo, colocar em prática um pouquinho disso que eu falei, de projeto. Então, pra mim, fez a diferença no começo praticar, criar projetos, tá? Porque no começo não saía nada, eu colocava coisas que nem sempre estavam em harmonia, e aí foi a prática, as referências que eu busquei, que foram me formando como uma boa profissional. Então, assim, o desafio vai ser o quê? Escolher um estilo de jardim dentre os quatro mencionados, ou tropical, ou europeu, ou oriental, e o desértico, tá? Então, vocês podem ficar à vontade de escolher o estilo que mais agrada vocês pra fazer o desafio. Então, vocês vão escolher um estilo dentre esses quatro. E criar um projeto de paisagismo pequeno, claro, eu não vou dar um jardim enorme pra vocês fazerem agora um pequeno mesmo, que é importante, inclusive, estar preparado pra todos os tamanhos de jardim. A única coisa que vai mudar é de um pequeno pra um grande, é a escala, é a mesma coisa que você pegar esse pequeno e triplicar ele ali, então não tem segredo. Então, vamos começar pelo pequeno. Então, criar ali, dentro de um desses estilos, um projeto de paisagismo pequeno, e aí eu vou agir como se eu fosse o cliente. Nesse projeto, eu quero que tenha pergolado elemento água, pode ser fonte, pode ser lago, pode ser um chuveirão, só precisa ter o elemento água. Como vai ser esse elemento água, vocês vão usar a criatividade. E quero que tenha também o elemento pedra, pode ser através de uma pisada, pisada é aquele caminho que eu fiz com o Lajão, pode ser pedrisco, que é aquelas pedrinhas, pode ser uma pedra unicornamental, aí também fica a critério de vocês. Eu quero que vocês realmente estimulem em vocês a criatividade, porque isso vai formando vocês, vocês vão ficando mais craques, tá bom? E o resto é com vocês, usem a imaginação, tá? Observação, o projeto pode ser feito da forma que preferir, tá? Pode ser feito à mão, obviamente, entendo que nem todo mundo vai ter, ou vai saber o digital, mas para quem sabe e quiser, pode fazer no digital, ou, Daiane, não vou saber fazer nada nem à mão. Então, pelo menos, junte imagens com esses elementos e tente representar e organizar as imagens e para que o cliente, como se eu fosse o cliente, para eu entender o que você está querendo oferecer, né? É o que eu escrevi aqui, ó, o importante é que você consiga transmitir a sua ideia, tá bom? No começo, eu trabalhei muito com imagens também, então, isso ajuda. Então, se você não, Daiane, eu não vou conseguir agora, eu nunca tive essa experiência, então você pode usar aí as imagens, tá? Dicas, busque referências na internet, verifique se a planta que você escolheu é de sombra, é de sol. Claro, gente, eu não vou avaliar muito isso porque é um primeiro projeto, eu só vou avaliar mesmo o todo, se vocês captaram um pouco a ideia, mas é só uma dica, se vocês quiserem, já aproveitem essa experiência para buscar se essa planta é ideal de sombra, de sol, para vocês já tentarem acertar aí bastante itens, tá? Então, aqui vai envolver estilo, elementos, criatividade, né? E essas questões aí sobre qual planta colocar. Então, esse é o desafio e aqui eu deixo para vocês para facilitar, é uma imagem de um, e aqui eu fiz um projeto, que depois eu posso mostrar para vocês como ficou esse cantinho, tá? Isso aqui é uma casa real de um cliente, claro, eu não coloco nome, nada, mas para facilitar para vocês, o que eu fiz? Eu quero que vocês trabalhem nesse espaço aqui que eu coloquei aqui a medida, que tem 9 por 12 para quem for desenhar a mão e precisa entender a dimensão do espaço. Então, 9 por 12, vocês trabalharem nesse gramado aqui, observem que aqui está batendo bastante sol, né? Então, nesse espaço de 9 por 12, eu quero que tenha pergolado e o elemento água e pedra, tá bom? Como vocês vão fazer, vocês que vão usar a imaginação. E as imagens, para quem não for desenhar nem à mão nem no digital, pegue essa imagem aqui e qualquer coisa vocês puxam aqui uma setinha com a imagem, nesse cantinho aqui, Daiane, eu coloquei a palmeira X e pode fazer assim também, tá bom? O que for mais prático para vocês, eu gosto de escolher sempre o mais difícil porque isso me estimula a forçar mesmo, sabe? Para tentar enfrentar e aprender mesmo. Quando eu falo que eu estagiei, eu trabalhei 3 anos numa empresa de paisagismo, assim, foi ali que eu aprendi muita coisa e em 3 meses, praticamente, quando eu trabalhava lá, eu já sabia tudo mesmo, fazer compra, projeto, muita coisa que eu fui me especializando com a ajuda deles também, enfim, tá bom? Então é isso, gente, Carol, você tá aí? Oiê, tô sim, tava aqui respondendo, pessoal. Deu a aula aí, porque eu tô sem relógio, mas espero... Não, tá perfeito, tá perfeito. Gente, que super aula, né? Eu vi que tem algumas dúvidas aqui, tá? Tá tudo no formulário, vou deixar a Daiane tomar uma água depois dessa super aula e eu vou passar alguns recadinhos, tá bom? Tá bom, a gente se vê daqui a pouco. Até já. Gente, eu vou explicar tudo, tenham fé, vou passar pra vocês, então, aqui, vou parar o compartilhamento da Daiane pra gente poder iniciar aqui o nosso, dar continuidade aqui ao nosso evento, tá? Deixa eu só compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês, tá? Pra facilitar. Prontinho. Vamos lá, gente, eu vou passar todas as informações novamente sobre o formular, lembrando, esse desafio vai estar tudo certinho, informação, tudo no formulário de participação que eu vou jogar no chat já já, tá? Mas antes disso, vamos pro nosso momento quiz aqui, dar uma interagida com vocês, eu gosto de conversar com vocês, não só na versão aqui, a escrita do chat, também gosto de ver o que vocês estão falando aqui, várias, várias informações, olha, maravilha, um monte de gente comentando que tá super legal, super legal o workshop. Então é isso, gente, primeira pergunta, depois de ver tudo que ela passou de informação aí, que foi bastante legal, né, muito aprendizado, pra entender como é que é a área do paisagismo e o que você pode fazer, como você deve atuar nessa profissão, né? Em um projeto paisagístico, de onde a gente deve partir? Meu Deus, a Sabrina Corrêa já mandou aqui a primeira resposta, eu nem perguntei ainda, mas enfim, é isso, seria número um, desejo de orçamento do cliente, ou você deve usar a sua criatividade? Número dois, ou será que é o que está em alta no momento? Então responde pra mim no chat, em um projeto paisagístico, de onde devemos partir, do desejo de orçamento do cliente, da minha criatividade ou o que está em alta no momento? É, olha, é uma chuva de respostas aqui, eu não estou nem dando conta, Sabrina Robson, Jéssica, Amanda, Amanda, eita, o pessoal está até repetindo de tão empolgado pra responder, a Isabela, a Liliane, o Gabriel Passarini, Flaviane, todo mundo respondendo um, Ibitiara, Yara Jade, Lara, Juliane, é isso mesmo, gente, a gente tem que começar pelo desejo de orçamento do cliente, tá, naquele momento ali, aquela primeira conversa onde você se apresenta e vai fazendo as perguntinhas do briefing. Pois é, muito bem, arrasou quem respondeu um. Agora eu vou pra a segunda perguntinha que era pra ser A, B e C, pessoal, então, vocês em vez de botarem um, dois ou três, botem A, B ou C, tá, qual alternativa abaixo cita estilos de jardim mostrados pela paisagista Daiane Pires. Letra A, seria tropical, europeu, oriental ou casa do BBB? Ou letra B, tropical, europeu, oriental e desértico? Letra C, tropical, desértico, inverno e verão? Vamos lá, quero ver quem vai responder certo aí, tem uma pegadinha, uma piadinha, vamos assim dizer, com o nosso tema da noite, e é isso, A, B ou C, gente, A seria tropical, europeu, oriental, casa do BBB? B, tropical, europeu, oriental, desértico, ou C, tropical, desértico, inverno e verão? Pois então, ó, chuva de letra B aqui, tô amando a Camila, Robson, Cristiano, gente, olha, eu não consigo nem dar conta de tão rápido que sobe a minha tela com as respostas animadas de vocês. eu amo que o pessoal aqui é muito participativo, Suelen, Liliana, Ana, Paula, Júlia, Rosane, Robson, Camila, todo mundo respondendo bem, é isso mesmo, gente, eu fiz só uma graça com as plantas da casa do BBB, mas não, é tropical, europeu, oriental e desértico, muito bem, vocês arrasaram. Falar um pouquinho aqui de mercado, a gente tem o paisagismo em alta, né, gente, o pessoal vem se dando conta de que faz muita diferença, então vocês já vêm destaques aí em revistas e sites especializados, Casa de Jardim é um exemplo, ou aqui na Going Green Brasil, e também até na Folha de São Paulo falando que o mercado está realmente ressurgindo e em alta, isso é muito importante pra você que quer entrar e ter um potencial imenso, então, né, isso só por essas fontes aí, né, que vocês estão vendo, sem falar em tudo que você pode conquistar também com o seu networking, tá? Lembra dessas habilidades aí que eu estou mostrando na tela, sobre as quais eu falei mais cedo, aquelas sobre conhecimento teórico e técnico, conhecer um pouquinho aí de plantas, pois é, eu quero contar como é que a metodologia da EBAC vai te ajudar, né, como é que ela está estruturada pra que você conquiste todas essas habilidades e entre aí nesse mercado tão maravilhoso, gente, então, pois é, o nosso curso de paisagismo, ele é bem completo, vocês vão aprender, obviamente, a criar projetos autorais, né, desenvolver aí vários ambientes, desde praças públicas, parques e até jardins também, né, não só jardins privados, você também pode fazer um jardim público, e também no ambiente privado, como residências, condomínios, estabelecimentos comerciais, áreas aí, inclusive, que a Daiane tem um super know-how, né, o conhecimento por ela ter vivenciado já projetos em todas essas áreas, muito bom. Além disso, dando continuidade, eita, me embolei, continuidade aqui à nossa informação sobre o curso de paisagismo, vocês também vão aprender a demonstrar suas ideias, né, gente, mostrar suas ideias antes de executar, através desses softwares que ela mesma falou, que são importantes pra que a pessoa tenha uma melhor ideia do que você está falando, pra facilitar ali, ilustrar, né, também vão conhecer os diversos estilos no mundo e aprender sobre as espécies de plantas, isso é muito importante, né, senão você não sabe nem o que indicar, não adianta fazer paisagismo e não entender de plantas, então isso também está no nosso curso. Além disso, gente, vão aprender sobre a história do paisagismo, é importante, tá, você conhecer, ter um background histórico aí pra sair do curso com conhecimento técnico, não apenas, e também uma boa bagagem cultural, tá, referências, a gente precisa conhecer, mesmo o passado pra entender o que está acontecendo agora e o que pode ser bom no futuro, é importante. E, obviamente, né, gente, negociar com fornecedores e clientes e escolher as plantas certas pro projeto, né, pra também ter aquela melhor forma de apresentar. Tudo isso te dá uma segurança na hora de trabalhar aí com os seus clientes. Bom, gente, o programa do curso, né, são mais de 20 horas de videoaulas, estão vendo aí, que tem seis partes mais dois bônus, bem legal, e é um curso super completo, então, pra você que ficou interessado e quer mergulhar de cabeça no mundo do paisagismo. E tudo isso, gente, vocês vão aprender, perdão, com um super profissional, né, um profissional líder de mercado, se você não conhece, já dá uma gulgada aí o Maurício Frada, que é simplesmente sensacional, um dos principais paisagistas do Brasil, tá, criou projetos incríveis como Ilha Gran Caimã, Casa Tegra e também pra Casa Cor, e trabalhou aí muitos anos com o Luiz Carlos Orsini, que também é um dos nomes fortíssimos do Brasil, então, já dá uma pesquisada, hoje ele tem o próprio escritório, o estúdio paisagista na Emi Prada paisagismo, tá, muito legal, muito importante vocês darem uma pesquisada, inclusive já entra no nosso site e dá uma olhadinha, que tem tudo lá, e tudo isso também vai ser acompanhado pelos nossos tutores, como é que funciona, né, como é que você aprende. Gente, vocês vão ter vídeo-aulas, como eu falei, né, pelo computador, tablet ou celular, vão aí fazer no tempo de vocês, no tempo que vocês acharem mais propício na rotina de vocês, né, sempre dentro da sua disponibilidade, tendo acesso vitalício do curso. Essa é uma novidade incrível que a gente passou a trabalhar em janeiro deste ano, a partir da data de matrícula, você também começa a desenvolver as atividades, aí vai tendo o feedback individualizado dos tutores, tá, então vocês vão vendo onde vocês precisam melhorar e vão avançando no curso. Ao final disso tudo, você também ainda desenvolve um projeto profissional para você enriquecer o seu portfólio profissional. Olha que beleza, não é incrível, gente? Pois então, muito legal, inclusive falando em projeto, aí tem um exemplo da Isabela que criou já um projeto no design de interiores, mas o paisagismo a gente também tem essa maravilha, essa oportunidade de você fazer o seu projeto e aí já colocar em prática, você vê que ela já desenhou ali uma planta à base, tem umas referências, as fotos, um mood board ali, isso faz parte também do nosso curso paisagismo, vocês vão ver, ele é super completo. Agora sim, então, gente, para quem está aqui na nossa live hoje, tá, muito importante, você tem esse desconto, somente vale durante esse evento, tá, gente? então, você que está com a gente pode ter acesso a tudo isso que eu falei, também lembrando que a partir de agora todos os cursos têm acesso ao plano de carreira, tá, vocês também vão ter o plano de carreira que está disponível para todos os alunos com menos de 30 horas as aulas e vocês têm aí a oportunidade de pegar esse curso com descontão, gente, de 60%, tá, de 4, é um curso de mais de 4 mil, veja bem, era 4.165 e a gente está trabalhando com 60% de desconto no valor total, então, ele está saindo por 1.666, quem entrou no site já sabe que lá está com 50% e aqui, aqui, só na live, essa condição é para você que está ao vivo com a gente, 60%, tá bom? É isso, aproveita então, aqui a gente também tem o centro de carreiras, né, além das aulas e o suporte que oferecemos, a gente tem também um incrível centro de carreiras disponível para aqueles alunos que fazem os cursos com mais de 30 horas, mas aqui no curso de paisagismo você tem o seu certificado, vai com o seu nome e sobrenome, né, bonitão, tá aí na tela, vocês podem ver, com prática e mentoria, tem pano de carreira, que eu vou falar já mais um pouquinho, e 3 projetos para enriquecer o seu portfólio, né, gente? Obviamente que a gente pensa que de repente você pode estar com uma condição financeira um pouquinho apertada, mas dá para fazer parcelamento 112 vezes sem juros de 138,83 centavos, tá? 138,83, gente, a depender de onde você está, hoje em dia não é o preço de um happy hour, então, assim, dá uma calculada aí no seu orçamento, vê quais são as suas prioridades, porque esse é um descontão válido por hoje até o final do evento que vale a pena você aproveitar, 12 vezes de 138,83, para ter acesso a tudo isso que a EBAC pode te oferecer, então, gente, não perde essa oportunidade, tá? E clica agora nesse botãozinho para garantir toda essa estrutura da EBAC com preço promocional exclusivo, tá? Clica agora, porque como eu falei, o desconto, ele só é válido durante o evento de hoje, e acabando o evento também acaba o desconto, tá, pessoal? Pode clicar sem medo nesse botão, porque você não vai estar se matriculando automaticamente, você não está se comprometendo nem contratando nenhum serviço, tá? Você vai estar apenas registrando para a EBAC que você esteve neste evento e tem direito a esse desconto, tá bom? Que é válido apenas por um tempinho limitado, se você clicar aí vocês vão ver, inclusive, gente, deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem como funciona, que eu acho que é mais fácil, tá? Deixa eu, então, mostrar para vocês rapidíssimo, inclusive, ó, gente, a gente teve realmente um probleminha técnico, muita gente já foi, me avisou aqui no chat que tinha clicado e não estava aparecendo, né? A gente já resolveu isso para vocês, então vamos lá, essa é a página aqui do site da EBAC, ebaqueonline.com.br, você vai lá na página de webinars, né, no nosso evento de hoje, pelo nome você chega aqui, e aí sim você tem esse botãozinho aqui, clique aqui, vou fazer para vocês verem, ó lá, pronto, página funcionando de desconto, não mentir quando disse que estamos com 60%, tá? Então, 1.666, e aqui, ó, tem um reloginho, tá? De quanto tempo essa promoção vai ficar no ar, porém, você precisa clicar até o evento de hoje, eu estou te dando mais uns minutinhos aí, para você não perder a oportunidade. Aí você vem aqui no inscreva-se, ok? E aí você coloca o seu nome, o teu e-mail, que eu estou colocando um genérico aqui, tá, gente? Só para registrar alguma coisa, você vai preencher com o seu telefone, clicar em eu li e aceita as condições, perfeito, então você vai estar apenas registrando que passou por aqui e tem direito ao desconto, beleza? Depois, se você não quiser fechar, ok, mas eu garanto que é uma ótima oportunidade, e aí sim você pode finalizar a matrícula se já estiver decidido, ou aguardar o contato dos nossos consultores de vendas, tirar todas as dúvidas, e aí sim fazer a finalização da sua matrícula, perfeito? Pronto, mostrei rapidinho para você, então é só preencher o cadastro, tá, e esperar aí, para quem quiser, né, realmente, esperar o contato da nossa equipe de vendas. Agora sim, eu vou voltar com a minha telinha de apresentação, lembrando que a gente tem, eu falei que tinha dois brindes, certo, para quem fechasse aqui, quem tivesse interesse no nosso programão, no nosso descontão aqui do curso de paisagismo, um deles é o brinde, né, o curso plano de carreira, como eu falei, quem entra agora para a EBAC, alunos que estejam ingressando, tem já acesso de cara ao plano de carreira, tá, para todos os cursos, inclusive aqueles com menos de 30 horas de aula, para você que está se tornando aí nosso aluno, ele é gratuito, já está com o primeiro módulo, inclusive disponível de quatro, né, vocês estão vendo que são quatro módulos, e ele foi planejado especialmente para te ajudar a planejar o seu futuro profissional, né, gente? Não é incrível? Eu achei bafo. E, como eu falei, eram dois brindes, aqui eu estou entrando com o segundo brinde, para você também que tiver interesse no nosso desconto, quiser fechar o curso de paisagismo conosco, vocês também têm acesso grátis um mês de curso de inglês na plataforma EF English Live, tá, gente? São 16 níveis de inglês, então não é só para a pessoa que nunca estudou inglês, você que tem um certo conhecimento, pode fazer um teste de nivelamento e seguir o curso a partir dali, tá? Muito importante, inglês te leva para qualquer lugar do mundo, eu já estive em sete países diferentes por conta da influência em idiomas, sobretudo no inglês, então é um investimento, não é gasto, tá? O outro brinde, porque a gente é assim, a gente gosta de dar brindes, a EBAC é maravilhosa, é uma licença na faixa também de AutoCAD grátis, para quem já conhece um pouquinho sobre a área, já sabe da importância da AutoCAD, para quem é novo por aqui, fique sabendo, aliás, a Daiane falou, precisa do AutoCAD, ele é um software 2D para você, pelo menos, mostrar ali, projetar, colocar a sua ideia de uma forma que o seu cliente possa ver, então ele é muito, muito importante mesmo, tá, gente? Então vamos lá, as nossas perguntas e respostas, vou chamar a Daiane aqui de volta, eu separei as perguntas de vocês aqui no chat, que, inclusive, vou agradecer, porque vocês são maravilhosos, mandaram muitas dúvidas, muitas, inclusive, Daiane, vou te falar o seguinte, que às vezes, não, tudo bem, você está testando o áudio aí, só para avisar, foi, né? Estou te ouvindo, às vezes as perguntas podem ser um pouquinho repetitivas, que o pessoal vai vendo você falando e fica ansioso, mas aí é legal, porque o pessoal que perdeu alguma coisa de repente, sei lá, falhou o áudio, foi ali pegar uma água, perdeu esse momento que você falou e aí já ajuda a tirar essa dúvida, tá? Vamos lá! Então é isso, vamos lá, vou começar aqui, primeira pergunta foi da Lara Albernaz, para o paisagismo, vale a pena fazer mood board? Faz sentido fazer? Isso é uma coisa, inclusive, que a gente falou no último workshop de design de interiores comerciais, né? Quando você monta aquela página ali, como você até mostrou, que tem as referências, com imagens, então ela queria saber se vale a pena o mood board no paisagismo. O que seria o termo mood board? Você pode me explicar, daí eu consigo explicar se vale a pena ou não. Sim, ou seja, é uma intenção, você faz uma, como se fosse uma tela, um slide, né? Com as referências que você planeja colocar ali, o que o cliente está, de acordo com aquela expectativa dele, se ele quer um ambiente mais colorido, mais alegre, então você já vai colocando referências ou de tipos de plantas, no caso, falando do paisagismo, tamanhos, cores. Com certeza, com certeza, inclusive, eu não pude apresentar aqui tudo o que eu gostaria de como funciona aqui na minha empresa, mas a gente, é que desculpa não ter reconhecido o termo em si, mas a gente faz uma apresentação exatamente assim, a gente monta, eu uso o próprio PowerPoint, mas existe o Canva, existe vários aplicativos aí que você pode usar para fazer, eu acabo usando o PowerPoint e faço assim porque isso complementa e deixa uma apresentação bem mais completa, então existem clientes de todos os perfis, por exemplo, clientes mais idosos nem sempre entende tudo, então quando eu faço essa montagem e colocando exatamente, ó, esse vaso vai ser dessa cor esmaltado e vai ficar nesse ambiente com essa planta, fica a nota 10, então assim, com certeza vale a pena, o seu serviço vai ser mais completo ainda, fora tudo aquilo que eu já falei no curso, no curso não, na aula do 3D, do 2D, isso só vai ser um complemento, com certeza, e eu faço aqui. Maravilha, é isso aí, que às vezes o termo pode não estar no paisagismo, mas sim. Eu sou péssima, mas assim, com certeza, eu chamo aqui de memorial descritivo, então é a mesma coisa, é sim. Maravilha, vamos lá, a Liliane Barbosa perguntou, como você explica para o cliente que o jardim, dependendo do projeto, vai levar um tempo para ficar do jeito que ele quer? Porque às vezes tem ansiedade, e aí fica difícil ele saber como vai ficar. Tá, então, é muito importante na hora que você faz as reuniões com o cliente, ser bem transparente em relação ao que você está oferecendo, em relação à expectativa dele. Então você vai entender, por exemplo, você vai oferecer para ele, ele quer já um jardim com efeito mais formado, então você vai mostrar para ele quanto custa, se ele ver que ficou além da expectativa dele, você vai mostrar uma segunda opção com um jardim um pouco menor, mas vai explicar, ó, dá para a gente reduzir, mas com essa planta que pede uma foto para o fornecedor do viveiro, mostra a planta, seja bem transparente, então, ó, e essa planta aqui, que não está igual a essa, vai demorar três anos para dar esse efeito, tudo bem para você? Então sempre esclarecendo, por exemplo, às vezes eu coloco tudo bem formado, mas algumas forrações, a gente não consegue já comprar prontinha para deixar o canteiro fechadinho, você tem que esperar ali uns três meses para começar a fechar, encher e dar volume, então eu sempre explico na apresentação do próprio projeto, ó, uma observação a ser feita, a grama-mendoim, que é uma espécie de forração que a gente usa, ela é plantada assim e demora 45 dias para fechar, então tudo bem, explico de cada espécie, então por isso é importante conhecer cada espécie e ser bem transparente com o cliente, do porte, mostrar as fotos, as fotos vão esclarecer isso e explicar, isso demora um tempo para se formar, ou se você vai reformar um jardim que ele tem, aí você tem que explicar, ó, para recuperar esse jardim vai demorar aí uns cinco meses, mas é só a gente seguir certinho o protocolo de tratamento, de poda e tal, então é só ser transparente, quando a gente é transparente dá tudo certo, o cliente entende e ele bate o martelo. Gente, é isso mesmo, eu ia perguntar se tinha diferença de preços, porque eu vivi isso na prática, a gente se empolga, compra aquela mudinha ali e leva um tempo para crescer. Uma palmeira de três metros para uma de dois metros, a diferença é super drástica por conta de um metro, depende da espécie, no paisagismo existem espécies que têm maior valor ornamental do que outras, não que ela seja mais bonita que outra, mas às vezes para o viveiro ela demora dez anos para se desenvolver, então ele cobra mais caro para vender, enquanto a outra já cresce mais rápido, tudo conta na hora do valor, então é importante entender, conhecer o fornecedor para poder explicar para o seu cliente. É isso mesmo, maravilhosa. Cristiano Santos, pode ter a junção de dois ou mais estilos de jardim? Com certeza, dá para a gente, por exemplo, fundir o europeu com o tropical, por exemplo, o buchinho, que é aquele bola que é bem comum, estou falando desses mais comuns para todo mundo entender, a gente usa bastante no tropical e muito no europeu, e quando a gente une os dois fica lindíssimo, não tive a oportunidade de colocar aqui no slide para vocês, mas eu costumo chamar até que é um estilo de jardim mediterrâneo que a gente faz essa mistura, então assim, com certeza dá para colocar elementos de um estilo no outro e fazer a fusão, fica até bem interessante, é só você, com o tempo, conforme você ganha confiança, você vai entendendo mais do universo paisagístico, você entende que fundir é super interessante, eu gosto muito de fazer essa misturinha, então super dá. Maravilha, inclusive essa foi uma pergunta que várias pessoas mandaram. Flaviane Oliveira, quando você disse que não cobra por metro quadrado e sim por projeto, como você calcula esse projeto? Então, aqui para mim, eu faço, eu procuro ver o seguinte, o custo, hoje, como eu tenho uma escala grande, por mais que eu saiba fazer sketchup, eu saiba fazer autocad, eu saiba mexer no Lumen, hoje em dia, eu já não coloco tanto a mão na prática nesse quesito, eu tenho projetistas, então eu calculo o custo que eu tenho com esses projetistas e incluo no orçamento, aí por exemplo, eu sou de Campinas e eu tenho que ir para Itu, aí eu sei que eu tenho que fazer duas visitas técnicas para apresentar esse projeto, então eu estimo mais ou menos ali um custo de deslocamento de duas visitas técnicas, porque é importante, gente, a gente não, sempre, não que estar no lucro, mas a gente tem que custear tudo para a gente não sair no prejuízo, a gente tem que trabalhar sempre calculando tudo, às vezes, antigamente eu esquecia de pôr o custo de deslocamento, então, colocar isso e entender o trabalho que você vai ter, é um trabalho grande, é pequeno, aí você já percebeu pela entrevista com o cliente o que ele quer, então é uma coisa mais complexa, é mais simples e depois de puxar tudo isso eu coloco o valor que eu gostaria de lucrar, então isso vai muito de profissional para cada um, então, assim, como é livre mercado, não tem como eu falar um valor aqui, mas assim, busque perguntar para profissionais da área, tente buscar referência, qual que é o valor, pesquisar o valor de mercado e você conseguir trabalhar dentro desse valor para você também não ficar muito fora e ficar mais difícil de fechar, mas o meu cálculo praticamente é esse, o custo que eu tenho com os projetistas, o deslocamento na obra e o trabalho que eu tenho, por mais que eu tenha um projetista, eu sou a parte do projeto, quem vai demandar tempo de parar, rabiscar e entrar no processo criativo sou eu, então, eu já entendo quanto tempo eu vou levar e aí eu faço um cálculo para aquele trabalho artístico meu. É isso, maravilhoso, todo mundo precisa saber valorizar quanto custa a sua hora de trabalho e a partir dali você coloca os teus custos, nunca esqueça. Eu fui fazendo no começo uma pesquisa de mercado e fui entendendo, poxa, esse projeto poderia ter custado isso, ao invés disso fui me valorizando com o tempo, então, conforme você vai ganhando experiência, vai entendendo, às vezes você pode cobrar um pouquinho mais, tudo depende, hoje em dia quem tem nomes muito grandes no mercado não é só o trabalho em si, o nome dele também vale, então, acaba tendo um custo maior pelo nome do artista, então, é casos e mais casos, mas você vai precisar avaliar você mesmo quanto custaria para você um bom lucro dentro, cobrindo todos os custos. Com certeza. A Ana Lúcia, velho, os clientes pedem jardim que não dê trabalho? É preciso ter sempre um jardineiro para manutenção, eu mesma tive jardim projetado por paisagista e a pessoa que cuidava não tinha o conhecimento das plantas, aí como é que mantém o projeto? Então, aí é um ponto complicado que muito cliente me procura para arrumar um jardim que já foi executado e por conta de que não que a pessoa que fez não era um bom profissional, mas ela não deu o suporte pós-plantio que eu falo que é muito importante, que mesmo que você não ofereça manutenção, oriente o seu cliente a buscar a manutenção, mesmo que seja com outro profissional, mas que ele não deixe de fazer, porque senão vai acontecer isso de rasgar investimento. E o que mais os clientes me pedem é precisa ser um jardim de baixa manutenção porque eu não tenho tempo de regar, de podar, muito cliente pede isso. Então, eu procuro realmente trabalhar plantas que não tem que ficar podando toda hora, que aguentam mais vento, insolação, falta d'água. claro, é o que eu sempre falo, assim que você acabou de plantar, qualquer planta precisa ali para se enraizar, para se hidratar de bastante volume de água nos 45 primeiros dias. Depois, vão ser plantas que três vezes na semana, duas vezes na semana, está ótimo regar. E estamos em um período de seca, não vai ter água, vai chover, aí vai ter que dar uma atenção maior, mas nada assim exagerado. Então, eu procuro trabalhar com plantas que minimizem isso, mas a gente está falando de ser vivo, então o cuidado, sim, todos os meses, não pode pular um mês se quer, porque quem tem grama sabe que tem que cortar todo mês, e mesmo quem não tem grama tem que ficar de olho se não está surgindo nenhuma doença, adubar, então sim, todo mês. Prestar atenção, então, na orientação do paisagista e cumprir, né? É um ser vivo também. Exatamente, exatamente. É isso, gente. Vou dar a sequência aqui à Flaviane, alguma referência de livro? Ah, muitas pessoas, Daiane, perguntaram, alguma referência de livro sobre esses estilos de plantas que agreguem ao nosso estudo? E aí, teve mais um que perguntou, sim, gostaria de saber, além de livros, tem algum site também para recomendar, que foi a Louise que perguntou. Mas muita gente pedindo dica de livro e aí também site. na minha jornada, o que me ajudou e na época, assim, tudo bem, estou falando de 11 anos atrás, mas mesmo 11 anos atrás não tinha nem WhatsApp, gente, então assim, era rádio, a gente usava aqueles rádios da Nextel, então era outro cenário. Mas na época, eu usei muitos livros do Henry Lorenz e assim, me ajudaram muito, porque ele tem livros bem específicos para plantas nativas do Brasil, para árvores, palmeiras, e foi lá que eu aprendi muito, assim, o que é planta de sombra até hoje, eu tenho um livro que é super grosso, assim, que me ajudou que tem ali os nomes populares, científicos, então, em loja, que eu super indico para se guiar nisso, e em questão de estilos, eu via livros do Burle Marx, da Rosa Clia, eu tinha livros... Burle Marx, pode crer. Exatamente, então, eu busquei referências, assim, de pessoas que ficaram para a história mesmo, e como eu trabalhei numa empresa de parismo, também me ajudou aí na formação, e hoje, minhas referências, assim, eu tenho meu próprio estilo, mas, claro, a própria internet de parceiros da profissão acabam sendo referências, falam, nossa, olha que legal isso, não tinha pensado, aí você, não que você vai copiar, mas você vê aquele estilo, entende ele, e coloca dentro do seu estilo, entendeu? Então, assim, hoje em dia, é a internet mesmo, e na internet, jardineiro.net, também ajuda bastante gente que está no início, tá bom? Maravilha, então é isso, gente, são vários, estou vendo aqui, se vocês entrarem agora, pelo nome, Henry Lorenz e Burle Marx, os grandes nomes paisagistas, aí. realmente fizeram, ajudam numa boa referência. Pois então, deixa eu ver aqui a próxima perguntinha, para a gente ganhar tempo. Robson da Silva, quando você fala em cotar plantas e materiais, temos que cotar o espaço do jardim ou as alturas e dimensões das plantas usadas? Bem técnica essa pergunta. Sim, então, na verdade, as duas coisas, para você cotar a planta, você precisa entender o espaço, então vamos dizer que o espaço tem ali, um por um, você sabe que num espaço de um por um, vai caber no máximo ali uma palmeira, dependendo de onde é, precisa ser um espaço aberto, uma fachada, então ali você sabe que você vai precisar de uma palmeira, agora se for um espaço 10 por 10, que caibam três palmeiras, aí você precisa tirar o metro quadrado, caso tenha uma forração, aí você viu ali que tem cinco metros quadrados, então, aprender a fazer cálculos, isso também seria para uma outra aula, mas por exemplo, eu sei que a maioria das forrações, a gente usa cerca de duas caixas, por metro quadrado, então se deu cinco metros quadrados, eu vou lá, tiro a medida, sei que vou usar ali, X, dez caixinhas, porque são duas por metro quadrado, e faço a cotação, de dez caixas da forração que eu quero, então você precisa entender a dimensão do ambiente, ter as medidas, para fazer os cálculos das plantas, que é uma outra coisa, que a gente precisa, vocês precisam se especializar, para poder calcular, mas forração, é um padrão, é mais ou menos, duas caixas por metro quadrado, aí você faz a cotação, e o porte é o que você acordar com o cliente, você como profissional, eu costumo indicar sempre palmeiras, três metros, é um exemplo ali, menos que isso, eu já acho pouco, então eu pego de três para cima, e faço um orçamento baseado nesse tamanho, então sim, saber tanta dimensão do local, para calcular a quantidade, e cotar com o fornecedor, para passar para o cliente. Nossa, maravilha, isso mesmo. Há muita resistência, no uso de espécies arbóreas, de médio a grande porte, nos projetos, quando obviamente, houver espaço adequado, uma pergunta da Olivia. Existe um pouco de resistência, para quem tem um orçamento mais limitado, porque quando a gente trabalha, com plantas mais formadas, aí o pessoal sabe que custa mais, vai demandar munque, então assim, não que a pessoa não queira, mas quando ela entende o investimento, às vezes ela não está preparada, e a gente precisa entender também, porque a gente precisa também, olhar pelo olhar do cliente, então aí a gente tem que trazer soluções, então não dá para ser essa árvore, vamos pegar essa, que vai ficar legal também, mas vai ficar bem mais barato, vamos baixar o corte, mas existe essa resistência, mais pelo valor em si, e claro, como você falou, o ambiente sendo propício, sendo um ambiente grande, você sabe que comporta essas árvores, provavelmente o cliente entende, que ele vai ter um investimento alto, mas se ele não entender, e levar um susto com o valor, aí você tenta criar outras opções. Por isso é bom, ter um bom repertório, de espécies. É bom, porque daí você tem ali, uma carta na manga sempre, espera aí, ele não pode isso, então vamos com isso, vai ficar legal também, e vai atender o que ele precisa, tá? Eu sempre, até uma observação que eu vou fazer, eu sempre faço o projeto como? Eu ponho o potencial máximo que o jardim merece, apresento o orçamento, ficou além da expectativa do cliente, aí eu começo a fazer esse tipo de reajuste, mudar o pote, mudar uma planta por outra, diminuir um pouco a quantidade, para reduzir o orçamento, tá bom? Mas eu deixo isso para depois, eu prefiro que ele veja o potencial que o jardim tem, e fala, uau, entendeu? Maravilha. A Bruna Lohmann, o estilo de jardim deve corresponder ao estilo de arquitetura? Importante, importante o jardim estar alinhado com a arquitetura, para que tudo esteja em harmonia, então, por exemplo, uma arquitetura mais urbana, fazer um jardim nesse estilo urbano, uma arquitetura mais europeia, que tenha arcos, tenha coisas com alimento ferro, aí você percebe que o estilo da casa pede esse estilo, então, é importante sim fazer avaliação, se é um estilo mais moderno, se é um jardim mais moderno, então, por isso que é importante entender os estilos, buscar as referências ascendentes, para você aplicar de acordo com o ambiente em si. Claro, por exemplo, pode acontecer de ter uma casa no estilo europeu, e o cliente criar um jardim tropical, pode, mas muito provavelmente, se ele buscou a arquitetura da casa nesse estilo, é porque ele quer uma coisa que remeta ali à Itália, uma coisa mais nesse estilo, então, é importante sim estar alinhado, para tudo estar em harmonia. Pronto. A Liliane Barbosa mandou uma curiosidade aqui, se você explica sobre biofilia para os clientes, que é uma área aí do design de interiores, arquitetura, né? É, eu não, eu quase nunca preciso entrar nesses termos mais técnicos das plantas, eu sou, eu explico coisas que são mais básicas e simples, para o cliente entender como se fosse uma criança mesmo, então, eu explico as importâncias que são mais relevantes para ele no momento, eu só entro nesses assuntos, por exemplo, quando eu precisei entrar ali, com um quesito mais de tratamento fitossanitário, eu tive um problema ali com pragas, fungos, aí eu entro mais na parte biológica da planta em si, mas quando eu estou fazendo o paisagismo em si, e vou vender o jardim, eu não preciso entrar muito nesses pontos, mas é sempre importante saber o básico desse ponto, desse assunto, tá? Mas isso, para o jardim em si, para o cliente em si, que é leigo no assunto, não é tão relevante, exatamente. Maravilha. A Ana Lúcia perguntou, o paisagismo pode ser feito somente com vasos grandes e arranjos, e com parede vertical, é muito complicada a manutenção? Sim, assim, pode sim ser feito só com vasos e parede vertical, e eu aplico muito essa técnica quando eu vou em casas, que, por exemplo, a piscina só tem piso, e não tem canteiros, não tem onde plantar na terra, então, a gente utiliza aí, que é um coringa, que são os vasos, e o próprio painel vertical, até para espaços pequenos, não tem onde plantar, você usa a opção do painel vertical, não é, não é que ele é difícil de manutenção, não sendo, por exemplo, um painel muito alto, às vezes o acesso, se ele é muito alto, se, tipo, aí você vai precisar de um carrinho especializado, com segurança, CPI, aí ele demanda mais custos, e é mais complicado nesse quesito, mas um bom painel, ele já vai ter o sistema de irrigação automatizado, as plantas já vão estar ali adubadas, tem sistemas de irrigação que sempre estão levando adubo líquido, que, onde tem o reservatório d'água, ele já leva, então assim, não é tanta manutenção, é mais limpeza, ficar de olho, para não dar algum fungo, é mais ficar de olho como todo jardim, então a manutenção, não é que ela é grande, mas precisa pôr as plantas ideais, se for num lugar de sol, importante não errar na planta, para não ficar morrendo, e pôr uma boa estrutura, agora se não tiver irrigação, aí já é mais difícil, porque a pessoa tem que ficar atenta, porque é um espaço muito pequeno, as vasinhas de painel, ou a estrutura de painel, então ali para acabar a água é rápido, para acabar a nutriente é rápido, então só tem que ficar de olho nesses quesitos, mas em si não é muito complicado não. Maravilha, e para fechar, a Yara perguntou se o paisagista também pode fazer parte de uma equipe de um arquiteto. Ah, sim, isso é o que mais existe, hoje em dia existem muitos escritórios, que tem o paisagista e o arquiteto já, e os dois se complementam, existem muitos parceiros, que todos os projetos que o arquiteto faz, ele já indica esse paisagista, então sim, com certeza, existem escritórios que trabalham nesse perfil, eu só sou um escritório de paisagismo, mas tem muitos arquitetos, que são meus parceiros, mas dá sim para fazer nesse perfil de você trabalhar em conjunto com um arquiteto e vice-versa, tá? Com certeza. E com certeza também no design de interiores, né? É, um trabalho complementa o outro, com certeza. Maravilha, muito obrigada, Daiane, foi uma aula incrível, e bom, eu me despeço de você por hoje, mas amanhã a gente volta então, e é isso, eu ainda tenho alguns recadinhos importantes, mas me despeço, agradecendo aí por hoje, e amanhã a gente volta então, com o segundo e último dia do workshop. Obrigada, um beijo a todos. Até já. Gente, vou continuar com vocês então, terminadas aqui as dúvidas, lembrar aí do certificado de participação, tá? Quem chegou depois, quem não pegou essa informação, é bom sempre dar uma lembrada, para você que quer receber o certificado de participação do workshop, vocês podem simplesmente, é só responder ao formulário de participação que eu vou soltar daqui a pouquinho no chat, tá? Esse formulário precisa ser enviado até as 4 da tarde, perdão, até amanhã, até o final do evento, mas eu vou dar uma informação especial para quem quer participar da bolsa, que é diferente. Então, de novo, se você quer o certificado de participação, você preenche o formulário, que eu vou soltar no chat daqui a pouquinho, e manda até amanhã, tá? no evento para a gente, e aí vocês vão receber em até 10 dias após finalizado o evento, tá? A gente só vai aceitar o envio até amanhã, depois que tiver terminado o workshop, já não vai valer mais você solicitar o seu certificado, tá? Então participe, aí assistiu, quem assistiu hoje também participa amanhã, para você poder ter direito ao certificado, tá bom, gente? Lembrando também que para concorrer, aí para quem quer concorrer à bolsa, tá? É o mesmo formulário, então vocês vão preencher com os dados de vocês, mas precisa responder, se você tem interesse na bolsa, vai ter um campo lá no formulário, você preenche que sim, que tem interesse, depois você coloca os seus dados, né? E muito importante, manda o seu exercício desafio, gente, não precisa estar certo, errado, completo, gigante, a gente só precisa ver que você teve um esforço ali, né? De fazer o exercício. E muito importante responder a pergunta, o motivo por que você, pelo qual você deve ganhar essa bolsa, tá? Isso sim é interessante, e esse formulário, no caso de quem quer concorrer à bolsa, a gente vai aceitar até as 4 da tarde de amanhã, tá? Porque precisa dar tempo também, de a gente dar uma analisada nos exercícios, para a Daiane fazer a análise ao vivo, então até as 4 da tarde de amanhã, você pode enviar o seu formulário preenchido, para concorrer à bolsa, tá? É isso, o recado dado, lembrando, a avaliação da atividade, a gente não vai observar certo ou errado, não tem certo ou errado, participe, que é uma forma de você praticar, e aí a gente vai ver se você teve um esforço, tá? Então até as 4 da tarde de amanhã, vamos aceitar, beleza, gente? É isso, o recado dado, então, eu quero saber agora, lembrando, pessoal, desculpa, que amanhã, então, é o nosso segundo e último dia, tá? Esse é um workshop de dois dias, em que a Daiane vai fazer a análise, o feedback ao vivo dos desafios, então, ela vai fazer um resuminho ali, do que foi mostrado, e também vai ser muito legal vocês verem essa análise, o feedback, porque são informações que, às vezes, no exercício, quando vocês mandam a prática de vocês, ela lembra ali de situações diferentes, então, vocês sempre aprendem mais, tá? Com o exercício de um, do outro, do colega, sempre é um aprendizado a mais, então, participem para concorrer à bolsa, e independente disso, para colocar em prática o que você aprendeu, beleza, gente? Bom, agora sim, eu quero saber se vocês gostaram da aula, né, do nosso primeiro dia de workshop aqui, três passos para criar o Jardim dos Sonhos, então, manda para mim no chat, por favor, de 1 a 10, o que vocês acharam do evento de hoje, tá? É, que eu quero ver o que vocês estão dizendo, e o que vocês estão achando, é isso, eu vou soltar, gente, o pessoal está ansioso aqui pelo formulário, já, já, eu mando, enquanto vocês vão respondendo aí, gente, só lembrar, que a gente está com esse descontão aí, de 60% no curso de paisagismo, é uma condição que só vale agora, durante o evento, então, eu estou te dando mais uns minutinhos aí, enquanto vocês respondem, para dar uma clicadinha lá no botão, e registrar para a IBAC que vocês estiveram aqui, tem direito ao desconto, tá, gente? Então, 12 vezes de 138,83, tá? É isso, aproveitem o descontão, estou vendo aí vocês respondendo, estou adorando, e é isso, gente, se vocês amaram muito, se vocês gostaram tanto assim, desse, desse evento, eu vou, então, mostrar uma coisa que vocês vão curtir muito, tenho certeza, já vou deixar aqui prontinho, para a gente ver, cadê o meu curso de paisagismo, eu quero mostrar para vocês, então, o trailer, tá, gente? Acho que vai ser muito legal vocês conhecerem, o trailer do curso de paisagismo, vou colocar aqui com som, para vocês verem esta maravilha. Ter contato dia a dia com a natureza, poder criar composições, poder inovar, mexer com um ser vivo, que evolui dia a dia, e poder ainda com isso, poder dar qualidade de vida às pessoas. Natureza, bem-estar e qualidade de vida, meu nome é Maurício Prada, bem-vindo ao seu curso de paisagismo ao debate. Hoje em dia, todo mundo quer uma área externa, todo mundo quer uma qualidade de vida, quer um espaço, liberdade. É importante identificar que o paisagismo está em contínua ligação com a arquitetura, acompanhando as volumetrias, criando espaços e sensações. Não é um curso técnico, é um curso dirigido para todo tipo de pessoa que queira ter contato com a natureza, para o arquiteto que não tem noção para onde ir e como começar esta profissão. Vamos ir ao campo, aprendendo, olhando, falando com fornecedores, falando com botânicos, falando com os principais arquitetos do Brasil, para vocês entenderem o laço, o nexo que temos de arquitetura, com o paisagismo, com botânica, com preparação de solo, com pragas, com coisas que vêm depois da execução do jardim. Elaboração de projetos, para vocês se poderem especializar, identificar classes de jardim, identificar espécies. É preparar o aluno para que saia pronto para o mercado, que tenha um entendimento de projeto, um entendimento de conceito. O aluno vai sair com um portfólio para poder entrar no mercado de trabalho, para poder abrir portas em um escritório, estagiar e aprender mais profundamente que foi como eu fiz. Então, o jardim evolui, o jardim muda, o jardim cresce, o jardim, o que eu falo, vai tomando com o tempo muita personalidade. É uma profissão fascinante com a qual você está continuamente envolvido com a natureza. É isso, maravilhoso, fascinante o trailer do curso da EBAC. Muito legal mostrar isso para vocês, gente. Eu fico muito feliz. E aí, bom, se alguém ainda estava com alguma dúvida, né, sobre como esse curso vai impulsionar a carreira, depois desse trailer, acho que não fica mais dúvida nenhuma. Então, última chance. Pessoal, clica aí no botão para você garantir esse super desconto nesse curso incrível, além de toda a estrutura da EBAC, né, acompanhamento dos tutores, centro de carreira, um mês de inglês grátis, plano de carreira, o evento está acabando e o desconto também. Então, não perde tempo e já clica agora. Enquanto vocês clicam, vou dar mais uns segundinhos de quebra para vocês aproveitarem e fazer um clique lá naquele botãozinho que eu já mostrei. Eu vou mostrar para vocês a plataforma da EBAC que algumas pessoas não conhecem e é legal também para vocês verem como é muito fácil estudar com a EBAC, tá? Eu sou aluna, inclusive, dos cursos de gestão de eventos e copywriting e aí vocês entram, então, aqui nessa página inicial, tá? Vocês podem clicar no curso e vejam, ó, por exemplo, no módulo zero é um módulo introdutório, então vocês vão ter ali uma pesquisa rápida, um manual do aluno, né? Como que você vai assistir esse curso, então tem toda a explicação de como funciona, super, super fácil. Uma introdução, é claro, e aí já começamos aqui com uma aula de copywriting, no caso, né? No meu caso de copywriting. Então você vai avançando de acordo com os exercícios que tem sempre ao final, ó. Aqui eu faço o exercício, então eu vou avançando para os próximos módulos, tá, gente? É muito legal, só clicar aqui em início e você volta para a página, tem todos os webinars gratuitos que estão vindo aí pela frente, opa, spoilers. E é isso, gente, muito fácil de usar a plataforma da EBAC, tá? Eu queria mostrar para vocês conhecerem, para quem nunca viu, fica meio assim, seguro, é muito fácil. Vou voltar, então, aqui para a minha apresentação, a gente está, então, com parcelamento de 12 vezes, sem juros, como eu falei, e também, pessoal, para quem está aí, de repente, pensando que pode ser uma boa para o seu grupo, se você já está num escritório em que, de repente, precisa ter uma, algum profissional que precise fazer o curso de paisagismo, a gente tem uma condição especial para grupos, então, um grupo de amigos ou um grupo de trabalho pode ser interessante, entre em contato também através desse mesmo botão para você registrar o interesse e os nossos consultores, aí sim, eles vão entrar em contato para saber quantas pessoas seriam e fazer essa condição especial para vocês, tá? Agradeço a participação de todo mundo, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo todo mundo que esteve aqui até agora, a gente passou um pouquinho do tempo e, claro, se ficou alguma dúvida, se você ainda precisa tirar alguma dúvida com a nossa equipe, fale conosco através do e-mail info.ebac.art.br e nos telefones fixo 113033200 e no WhatsApp 1142002991, tá, gente? É uma conta comercial, por isso não tem o 9 na frente, mas podem entrar em contato tranquilamente. Perfeito? Bom, para você se aprofundar ainda mais aí nesse universo, né, do design de interiores e do paisagismo também, é claro, que tal essa seleção de matérias aí da EBAC, né, do blog que eu separei para vocês, inclusive, gente, vou colocar para facilitar o link do blog direto aqui no chat, tá, para vocês que ainda não clicaram, que não conhecem, está aí já na telinha o nosso link do blog e também falar aqui do depoimento dos nossos alunos, que é um deles aqui, esse é o aluno de paisagismo que eu vou rapidamente mostrar para vocês. Deixa eu só ver que eu não sei se está com som, deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu compartilhei com som, gente, que às vezes dá esse probleminha. Aí, vamos lá, rapidinho para vocês verem. Boa tarde, meu nome é Marcelo de Souza, eu tive uma grata experiência aí com o curso de paisagismo da EBAC, tendo em vista que eu, como discente do curso de arquitetura e urbanismo, pude ter uma grande noção da importância do paisagismo ligado à arquitetura. muito bem, pois então. Boa tarde, meu nome é Marcelo de Souza. É isso, gente. Então, só voltando aqui, opa, só um minuto que eu já estou compartilhando novamente aqui para vocês. Lembrando que eu vou anunciar a bolsa, tá? somente amanhã, no momento certinho aí do nosso último dia de evento e também o presente especial. Mas, agora sim, eu vou colocar aqui para vocês, então, o link, tá, gente, do formulário para vocês poderem participar do exercício desafio, tá, gente? Só um segundo, estou colocando aqui na tela, na tela não, no chat. Pronto, soltei no chat, está liberado lá para vocês. Então, lembrar que amanhã a gente tem o segundo e último dia do nosso workshop, Três Passos para Criar o Jardim dos Sonhos, tá? Venham, participem, mandem o exercício de vocês, porque no momento em que ela faz análise ao vivo, surgem muitas informações que às vezes vocês não se atentaram ou não deu tempo também de falar aqui, porque é natural, né? A gente, quando vê ali o exercício da pessoa, vai tendo mais, vai acessando a nossa bagagem, a nossa memória e vão surgindo mais informações. Então, vocês aprendem ainda mais. É isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês e espero todo mundo amanhã às 19 horas, lembrando que precisa mandar o formulário preenchido para concorrer à bolsa até às 4 da tarde, tá? E se você só quer o certificado, é só não mandar o exercício, mas também enviar para a gente com todos os dados certinhos, tá bom? Obrigada, gente, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.